Amigo, torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro. Aumente o volume que ele está chegando. Marrom Copa do Mundo. O momento Brasil, vem com o Cafu, levantou pra entrada na grande área, sobe a zaga da Holanda. Marrom Fórmula 1. Ayrton Senna passou a frente na cabine completa, mas por volta do grande prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica. Marrom Lutas. Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí... E esportes de várias modalidades. Vem pela esquerda, o time do Brasil vai tentar de três, de três, três pontos a mais pro Brasil. No ar, com sua web rádio, futebol ao vivo desde 2008. Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém. E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra. Um abraço pra você, do tamanho do Brasil, pra você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer, nesse imenso globo terrestre. Hoje é dia de futebol. Hoje é dia de Palmeiras. Atlético do Paraná e Palmeiras pra você direto na arena. Vamos escalar nos times. O Atlético Paranaense está escalado, está definido no Futebol Show. Atlético escalado com... Santos, Léo, Paulo André, Thiago Eleiro e Sid Kleym, Otávio, Hernani e Luciano Cabral. Lucas Fernandes, Iago e Walter. O treinador do Atlético do Paraná, você sabe, é Paulo Autori. Vamos escalar no Palmeiras, definido e escalado. Vem aí o Verdão. Olha o Palmeiras. O Verdão da arena também escalado e você curte aqui no Super Futebol ao vivo. O Palmeiras está com... Eu sou Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio. Thiago Santos, Tietê, Moisés e Roger Guedes. Eric Dudu do treinador Cuca. As duas equipes já no gramado e você, claro, confere comigo mais uma grande jornada. É muito legal sempre ter você comigo aqui. O nosso aplicativo que só toca futebol. Você sabe, toda emoção de mais uma jornada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Campeonato Nacional completa aí a vigésima rodada, né? Já tivemos vários jogos. O São Paulo perdeu agora há pouco para o Botafogo. 1x0 foi o jogo. O Cruzeiro perdeu... Aliás, empatou, né, o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Curitiba 2x2. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 3x0. O Vitória empatou em 2x2 com o Santa Cruz. O Fluminense venceu a América 1x0. O jogo foi realizado de manhã. O Corinthians foi goleado pelo Grêmio 3x0. O jogo aconteceu hoje, domingo de manhã, na Arena Grêmio. Tivemos também a Ponte Preta vencendo o Figueirense ontem. E o Sport vencendo o Flamengo. O complemento dessa vigésima rodada prossegue hoje. Agora, noitinha com o Atlético do Paraná e Palmeiras. Jogo comando que eu vou transmitir pra você. Aqui no aplicativo de esportes que tem som de futebol. E um pouquinho mais tarde, às 8 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina Chapecoense e Internacional. Portanto, mais um jogo aí que complementa essa vigésima rodada da temporada 2016 do Campeonato Brasileiro. Claro, mas uma grande jornada pra você no futebol ao vivo. Eu vou liberar a partir de agora as ferramentas que eu tenho aqui à mão pra você mandar um alô. Pra você mandar um recado de curtir a nossa transmissão. Vai ser muito legal ouvir sua voz, tá? O Enigar curte a nossa transmissão em Curitiba. Um abraço pra você, Enigar. Muito legal ter você aqui em Curitiba curtindo a gente, viu? Muito legal ouvindo a nossa transmissão no aplicativo que só toca futebol. O Everaldo, tá ouvindo em Campinas. Um abraço pra você, Everaldo. Wellington, curte em BH. Alô, Belo Horizonte. Dedele 62, já tem gente mandando o seu alô. Deixa eu ver quem é. Alô, boa tarde. Aqui é o bom fim da cidade de Jaraguá, Goiás. Queria que vocês mandassem o resultado do futebol pra mim. Um abraço. Obrigado. Alô, boa tarde. Aqui é o bom fim da cidade de Jaraguá, Goiás. Queria que vocês mandassem o resultado do futebol pra mim. Um abraço. Obrigado. Legal, garoto. É isso aí. Fala um pouquinho baixo, mas a gente vai registrando como pode aqui, né? O alô da galera que comanda com a gente aqui as transmissões esportivas. É muito legal, viu? Já, já a bola vai rolar e você vai curtir mais uma transmissão pra cima do Palmeiras. Palmeiras e Atlético do Paraná. A busca, é claro, é de voltar à liderança da temporada. Você sabe com os resultados desta tarde, o domingo, o Santos é o líder. Com 36 ao lado do Palmeiras. O terceiro colocado com 35 tem o Grêmio e o Atlético Mineiro. Na quinta posição, dois times com 34 pontos, o Corinthians e o Flamengo. Na sétima posição, o Atlético do Paraná. Aniversário do Palmeiras agora, com 30 pontos. Ao lado, na Ponte Preta. Depois, em Fluminense, Esporte, São Paulo, Chapecoense, Botafogo, Vitória Internacional e Curitiba. Os quatro na rabeira da tabela. O Figueirense é o décimo sétimo. O Cruzeiro é o décimo oitavo. Na décima posição, o Santa Cruz e o América Mineiro. Ocupando aí a vigésima posição. A posição tá aí com a lanterninha na mão, né? Muito bem, amigo torcedor. Vou zenar o meu cronômetro. Vai começar o jogo. Estamos com 6h28 no horário brasileiro. Tô vendo aqui o árbitro do jogo. Já foi pra lá. Já foi pra cá. Tá muito bem, é. O árbitro muito bem posicionado aqui na beira do gramado. Veio conversar já com os jogadores do time do Palmeiras. Com os jogadores do Atlético, né? Do Atlético no Paraná. Pro começo do jogo. Jogo que você vai curtir comigo aqui no aplicativo. Que tem som de futebol. Eu já vi o árbitro que foi aqui conversar, inclusive, com o treinador do Palmeiras, né? O Cuca ficou até um pouco preocupado aqui. Porque a maneira que o árbitro veio falar com ele, falou... Será que eu vou levar uma dura? Não. Relaxa, tá tudo certo. Quem apareceu aqui pra falar com o treinador do Palmeiras é o Jean Pierre Gonçalves de Lima. Escaria do Sul, do Rio Grande, do Sul. Tchê. Barbardade. Tá tudo pronto. Vai começar o jogo. Amigo torcedor do aplicativo que só toca futebol. Tomazine tá me ouvindo lá em São Paulo. Tudo bem, Tomazine? Jogo Duarte, Tomazine Apaiate. Já tô ligado no nosso aplicativo. Você é forte. Nós estamos juntos. Tô aqui falando de Santana, São Paulo. Hoje um dia dos pais pra todos os ouvintes do seu aplicativo, tá bom? Deus que proteja todos. Obrigado, querido Tomazine. O alfa hétero, os craques, está ocorrendo na minha transmissão. Aliás, eu também devolvo esse abraço aí. Muito obrigado pra você também. Feliz dia dos pais aí. Tenho certeza que deve ter comemorado com os filhos, com os netos. E realmente, além de ser um super paisão, é um super vozão, né? Obrigado, Tomaz. Um abraço também pra querida Ana aí. Vai começar o jogo. Tá tudo pronto. A bola vai enrolar. E você, amigo torcedor, vai curtir mais uma transmissão. O Eduardo também tá pedindo passagem. Olha lá, Edu. Olá, Jarbas Guacho. Olá pra você. Olá, todo mundo. Vamos lá. Daqui a pouco tem verdão. Uma ótima transmissão pra você, Jarbas. Um feliz dia dos pais a todo mundo. E um ótimo Domingo Olímpico a todos nós. Obrigado, querido Eduardo. Tá tudo pronto. Eu não sei como acaba, amigo torcedor. Mas sei quando começa. Começou. JARBAS DUARTE JARBAS DUARTE Vem aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. No futebol ao vivo. Olha aí. Logo de cara. Aperta de novo outra vez. Lá vem o Atlético. Começo do jogo. Levantamento. O Palmeiras botou na cara do gol. Testou pra entrada. Grande dedo do Dudu. Testou Moisés. Diziou essa bola. Saiu a direita do goleiro Santos. Começo do jogo. Já aperta de cara o verdão, hein? Quase. Santos sai jogando. Goleiro do Atlético no Paraná. E acaba apertando pela direita. O árbitro diz que a saída foi lá. Arremessa o manual pro time do Palmeiras. Cobrar. Olhando pra tela do seu computador. Palmeiras ataca a sua esquerda, tá? A direita, consequentemente, o Atlético no Paraná. Olhando pra tela do seu celular. Vai ser assim. O mesmo acontece na tela do seu computador. A direita do mouse. Sai jogando o Palmeiras. Perde Diago. Perdeu a recuperação. Volta pela direita pra Paulo André. O capitão do furacão tocou na bola e empurra. Lá vem Léo. Léo encosta na marcação. Faz a ligação. Botou o pé direito na bola. Abre pra Eric. Empurra pela ponta direita. Vai fazer a ligação. Tentou pra tentativa de Gustavo. Tentou. Bateu no bote. Chegou o Moisés. Abriu pra Exílio. Tentou. Bateu pro gol. Bateu. Travado na zaga. Levantou pra entrada da grande área. Subiu o Paulo. Paulo André. Tira o perigo na entrada da grande área. Mas que bola foi essa, filho? Aqui, ó. Que bola foi essa? Ela acabou indo pela liga de fundo. O cara, enquanto não, passa a manteiga de cacau. Tá tudo partido a boca aqui. Aparece pela direita, Exílio. Exílio toca na bola. Caminha de novo pela direita. Abre a lei na metade do campo. Vai pra Eric. Levantou pra entrada da grande área. Cruzou o Léo. O Léo diz, ó. Mas ela foi fora. Marque escanteio pro Palmeiras cobrar. E o Léo puxou os cabelos ali. Ficou irritado, hein? Pressiona, hein? Em busca do primeiro gol. No comecinho do jogo. Pra buscar a volta à tabela. Lá no topo. Escanteio pro Palmeiras. Vai autorizar o árbitro. Com quase três. Levantamento de bola na entrada da grande área. Vai, 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 Verdão. Dudu Curtinho pra entrada da grande área. Voltou o presídio. Aparece a zaga. Corta de novo a trajetória da bola. O cruzamento foi errado, né? E não veio ainda na sequência. Ela volta pela direita. Campo de defesa. Zero a zero. Só tá começando o jogo na arena. Volta pela ponta esquerda. Toca na bola de novo. Devolve com o Thiago. Thiago domina. Caminha, pensa, levanta. Olha o posto. Solamento pela ponta direita. Dá um toquinho na bola. Ele gosta da bola. Vai caminhando, carregando. Empurra pela ponta direita. Lançou pra Jean. Vai ao fundo. Junta um pó na bandeira. Descanteio. Cruzou na cara do gol. Bate. 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 Ela ficou na tentativa de Cid Clay. Lucas Fernandes. Volta pra Hernandes. Recorre. Vem na tabela de novo pela ponta direita. Sai jogando pra tentativa do Moisés. Ela volta na tentativa da direita. Campo de defesa pra Thiago Heleno. Paulo André vem. Paulo André vem. Caminhou pela ponta direita. Vai fazer a ligação. Bate daí. Bate daí. E Thiago Heleno vem pra cobertura. Abre pra Lucas Fernandes. Jean chega encostando. Tentando no carrinho. Recuperou. Voltou. Ele tabela com a perna direita. Abre pra Léo. Léo Camiga pela lateral direita. Vai embora com o time do Atlético do Paraná. Preferiu voltar pro Paulo André. Recupera na direita. Amigo torcedor do campo de defesa. Só tá começando o jogo. E você ligado na minha transmissão. Quase quatro voltas do ponteiro. Quase quatro da etapa primeira. Zero a zero. Volta pela direita. O Palmeiras aperta pela lateral direita com a tentativa de Thiago. Thiago Heleno. Caminha. Empurra pra Paulo André. Volta pela ponta esquerda. O Atlético do Paraná. Tocou na bola. Empurrou pela direita. E dizia. Ela foi pela linha lateral. Se declare e cobra o lateral. Número oito. Abra pra Thiago Heleno. Voltou na tabela. Voltou pra Paulo André. Arrumou pra Iago pela ponta. Lançou pra entrada da grandeira. Vai cruzar. Moisés. Cruza. Cruza. Levantou pra entrada da grandeira. Roger. Vai. Demorou. Egito. Levantou. Nas mãos do goleiro Santos. Saiu o goleiro pra fazer a defesa. Mas pegou muito mal, Roger. Não foi muito bem. Caiu o goleiro. Saiu fácil pra fazer a defesa. O Atlético do Paraná sai com a tentativa de Otávio. Otávio Caminha faz a ligação de novo pela direita. Campo de defesa. Ele olha pro cruzamento pra Thiago Heleno. A tabela vem de novo pela direita pra Lucas. Lucas. Pra Jean. Tabela foi solta pra volta. Elevantou pra entrada da grandeira. Cruza. Bate daí. Bate daí. Bateu. Lucas. Fernando Thiago chegou primeiro na bola. Ficou. Na cara de um dos dois. Foi embora pela linha lateral. Arremesso pro time do Palmeiras. Na arena. Em Curitiba. O tempo não para. O tempo não para. Intel marca cinco voltas do ponteiro na primeira etapa. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Larrosto é o seu restaurante no Campolim. Eu disse Larrosto. Girando o placar. Campeonato Brasileiro 20ª rodada em Curitiba. Atlético no Paraná 0. Palmeiras também. Nilson. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo. E tu? Quem faz Anglo nunca esquece. Rola a bola e rola o gol. Gol, gol, gol. Darado, darado, gol, gol. Darado, darado, gol. Web, rádio. Chapa. 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 Pois é. Sou eu. Eu tô aqui, ó. Um aplicativo de esportes do seu celular. Deixa eu te dar um abraço pra ourinhos. No interno de São Paulo. Alô, Marivaldo. Marivaldo tá me ouvindo lá. Marivaldo também baixou o aplicativo agora há pouco. Tá curtindo a minha transmissão de Atlético no Paraná e Corinthians. Tá zero a zero, viu? Ele baixou o aplicativo lá. Foi lá no celular e baixou rádio, futebol ao vivo. Muito legal ter você comigo aqui, Marivaldo. Muito legal. Marivaldo da Acochelaria. Um abraço pra você, cara. Muito legal. Aqui vem o Palmeiras. Levantamento na entrada da grande. Ela tentou. O Léo invadiu. Vai bater. Caiu. É falta. Jogo tá parado. É falta pro time do Palmeiras cobrar. Lateral direito, o Léo. Leva o amarelinho. Jogo tá parado. É uma falta perigosíssima. É uma chance de gol, hein? É uma chance de abertura. É uma chance do primeiro gol do Palmeiras. São dois ou três passos da risca da grande área. Vai autorizar o árbitro. O árbitro do jogo, ele é do Sulte. Barbaridade. Foi uma falta realmente visível, né? Então, o amarelinho, o amarelinho foi realmente necessário, né? Foi necessário a colocação do cartão amarelo pro jogador do time do Atlético do Paraná. É uma longa falta. E leva perigo contra a meta do goleiro do Atlético do Paraná. Estou dando no placar aqui na Arena 0x0. Vai autorizar o árbitro. Jean tomou duas distâncias, né? Três passos. Jean na bola. O goleiro Santos arrumando a barreira do lado esquerdo. Consequentemente, na direita. Dudu na entrada da bola. Bateu na barreira. Jogadores do Palmeiras ficaram reclamando um toque no braço ali. Moisés, o Dudu, o Tietchan pegou o rebote. Nem Lucas na corte. Corte da trajetória. Abre para Iago. Iago para Walter. Ele vem pelo meio. Ganha espaço. Ganha terreno. Vai embora o cara. Ultrapassou. A Metálico vira o gramado. Acesse o ataque. Compartilha a jogada. Vem pela ponta. Eric. Tentou o drible. Leão pegou. Recuperou na entrada da grandeira. Cruzou o Lucas. Na entrada da grandeira. Bate. Bate. Virou de costas pro gol. Para Iago. Chega a zaga. Jean chega pra cortar a trajetória da bola pela direita. Campo de defesa. Mas que bola foi essa aqui, hein? Chegou bem rápido o cara na bola, hein? Quase essa bola entra, amigo torcedor. Zero a zero. Nada de gols na arena em Curitiba. Amigo torcedor. Zero Atlético do Paraná. Zero também pro time do Palmeiras. O João, lá no Arrosto. É outro que baixou o aplicativo agora há pouco, né? Ele foi lá no celular e baixou rádio futebol ao vivo. Abraço, João. Tá ouvindo minha transmissão no aplicativo que só toca futebol. Obrigado, João. Aliás, em nome da equipe esportiva da Rádio Futebol, eu agradeço a sua atenção. João trabalha no Arrosto. Recebe todos os dias a gente. Muito simpático. Ele e a Bruna. Abraço pros dois aí, ó. Ligados, amiga transmissão. Ligados no futebol ao vivo. Volta o Palmeiras. Aparece pela ponta esquerda. Toca na bola de novo. Verdão. Um empate em zero a zero. Nada de gols. A volta fica de novo aqui pro time do Palmeiras. O Thiago tentou. Pegou o remoto na tabelinha pela direita. Torcedores vão reclamando aqui de um pênalti não cobrado pela arbitragem, né? Não apontado pelo árbitro. Deixa apenas o cartão amarelo pro Thiago Santos. O Atlético tem uma cobrança de falta. Você vai ouvir a marca de dez. Etapa primeira, zero a zero. Nada de gols. Na arena. Na arena em Curitiba. Aqui no futebol ao vivo. O árbitro fica incisido na marcação. É uma falta da marca de dez. Você ouviu aí. Vai autorizar o árbitro. Longa distância. Falta pro Furacão cobrar. Zero a zero. Iago um pouco mais perto da bola. Empurra ele lá. Empurra ele cá. Levantamento na cobrança. Tinha a Iago na bola. Volta e testou um pro gol. Passa na cara do gol. Que lance. Tinha dois jogadores do Palmeiras na trajetória da bola. Ela passou. Foi fora. E aí? Ela acabou indo pela linha de fundo. Tiro de meta. Amigo torcedor. Na arena em Curitiba o tempo não para. Então marca. Dez voltas do ponteiro na primeira etapa. É hora de girar o tempo. O placar do aplicativo que só toca futebol. Alfa Polo. Fabrica Polo do P ao GG5. Alfa Polo. Fabrica também o uniforme da sua empresa. Alfa Polo. Girando o placar. Campeonato Brasileiro na arena. Zero pro Atlético, zero pro Palmeiras. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Não faça como o Deney. Vem logo pro time do vivo tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Jamais. Pois é. Sou eu. Eu tô aqui ó. No aplicativo de esportes. O seu celular. Aliás. Vou ter você voltando pra casa aí depois desse domingão. Dia dos pais. Muito legal ter você no aplicativo do bluetooth do seu carro. Muito legal. Aliás. Tá virando uma mania né. Aplicativos do som do carro. Pega mais fácil. Pega mais legal. Não é? Obrigado gente. Zero a zero. Atlético do Paraná e Palmeiras é o campeonato brasileiro pra você. Curtindo no aplicativo do futebol ao vivo. Recuo. Voltou pra Paulo André. Ele caminha já de perto da direita. Botou pela direita pra Thiago Heleno. Thiago domina. Caminha de novo pela direita. Vai fazer. O Atlético vem. Caminha pela ponte esquerda pra Iago. Levantamento. Iago chegou a cortar a trajetória da bola. Falei agora há pouco do querido João lá do Larroço. Gostou a virar hein João? Oh valeu Jarbas. Você é o cara hein. Vou transmitir os seus agradecimentos pra Bruna também. Viu? Você é o cara. Um grande dia dos pais pra você aí. Já passou o dia. Mas enfim. Uma grande noite pra você aí. Deus abençoe você. E os seus filhos aí. Beleza? Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado João. Muito legal. Saiu sim. Muito legal. Muito top por sinal aí. Bem cristalino. Bem puro. O som saiu perfeito. Oh João. Obrigado cara. Parabéns também você. Dio dos pais. Estou vendo a sua filha linda menina aí. Manda um beijinho pra ela. Depois se me fala o nome dela que eu quero registrar aqui na nossa transmissão. Vem o querido João. João do Larroço. Lucas perde o domínio. Vem pela direita. Campo de defesa. Um abraço João do Larroço. Tá aqui ligado na amiga transmissão. Que time você torce mesmo João? Depois se me grava um áudio aí. Falando o time que você torce. Tá bom? E se possível. Coloca a sua filha pra mandar um alô aí ó. Zero a zero. Nada de gozo aqui Eduardo. Muito bem Jabas. Para princípio de conversa na ginástica artística masculina. Houve dobra de um pódio. Diego Hipólito e Arthur Mariano conseguiram medalhas de prata e bronze. E o Diego ficou tão emocionado que já tá pensando em Tóquio Jabas. Que isso cara. Mas muita calma. Muita hora nessa calma. Eduardo Rodrigues tá aqui acompanhando o Olimpíadas na nossa transmissão. Já vem. Caminha pela ponta direita. Abre pra Thiago. Thiago sentiu-se pressionado. Voltou pra Martins. Caminhou. Ainda volta essa bola ainda mais pro time do Palmeiras. Abre pela direita. Já eu sou velho. Goleiro do Verdão. Já aponta a resposta do jogo. Empurra pela ponta. Abre pra Vitor Hugo. Caminha Vitor. Vem pro levantamento de bola. Tentou acionar na entrada da grandeira. Arrumou pra Eric. Levantou pra Paulo André. Pra entrada da grandeira. Vai bater um pro gol. Travado na zaga. Ficou na direita. Campo de defesa. Deixa eu registrar também. Um paizão ligado na minha transmissão. Esse paizão, né? Aquele super paizão. Anselmo. Um abraço pra você, cara. Você é um guerreiro, cara. Querido Anselmo. Parabéns pelo dia dos pais aí. Manda abraço pro Rodrigão. Aliás, um abraço pra família toda aí. Sempre acompanhando as nossas transmissões. Anselmo sempre ligado. Um abraço, Anselmo. Parabéns, cara. Você é um paizão, Anselmo. O jogo fica na direita. Campo de defesa. Quem toca na bola de novo é o time do Palmeiras. Vem Verdão. Aperta pela ponta. Tenta levantamento de bola. Quase na marca de 15. Vai cruzar. Demorou. Bateu de novo na zaga. Ela vai ficar aqui na direita. Campo de defesa. Outra vez pro time do Atlético do Paraná. Sair jogando pela direita no seu campo de defesa. Você vai ouvir a marca de 15. Voltas. Etapa primeira. 0x0. Furacão vem. Paulo André. Caminha de novo. Ele sente-se impressionado. Eu preferi o brecão pouco. É jogado. Caminha pela direita na tentativa de Cide Clay. Cide Clay. Vem para a doceira. O Cabral rumou para Iago. Ele caminha pela ponta direita. Faz pro levantamento. De bola na entrada. Draganeira tentou bater. Jailson sai do gol. Sai fácil. O goleiro do time do Palmeiras. Na arena da baixada. O tempo não para em Curitiba. Intel marca. 15 voltas do ponteiro amigo torcedor da primeira etapa. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Larrosto é o seu restaurante no Campolim. Larrosto. Girando o placar do planeta futebol. Campeonato Brasileiro. Arena da Baixada aqui em Curitiba. 0x0. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu. Quem faz Anglo nunca esquece. Rola a bola e rola o gol. Pois é. Sou eu. Estou aqui. No futebol ao vivo. Daqui a pouco. Vamos ter aqui. Os outros resultados. O giro de placar com o querido Domingos Machado. Girando comigo. O aplicativo que só toca futebol. Metade do campo rola pela ponta esquerda para a tentativa de bola outra vez. Walter vem. Caminha pela minha direita para a tentativa de Iago. Iago caminha. Levanta a cabeça. Tentou fazer a ligação para a entrada da grandeira. Arrumou para o Lucas. Sega Vitor Hugo. Ela sobra para Eric. Eric para Dudu. Dudu para Moisés. Vem na entrada da grandeira para o Roger Guedes. E se atirou para o gol. Se declém. Dá um carrinho. Lateral esquerdo no furacão. Tira o perigo da bola. Ela tira. Sai da trajetória. Empurra essa bola de novo pela direita para o Atlético. 0x0. Volta pela direita quase na marca de 20. O tempo vai passando. Amigo torcedor. Vai passando. Amigo torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Aparece. Voltando na metade do campo. Outra vez. Tocando na bola. DDD 81. Está me ouvindo. Quem é? Bora, Jabas. Aqui é Palmeiras. É Bora, Jabas. Aqui é Palmeiras. Se 3x1 hoje Palmeiras. 3 gols de Gabriel Jesus e Dudu. Boa. DDD 81. Depois se fala o seu nome e a cidade. É muito legal ter você aqui. Animado com o Verdão. Muito legal. 0x0. Metade do campo volta. O time do Palmeiras vem o Verdão. Prende a bola ali o Egídio. Ele caminha junto ao Paulo. A bandeira desse canteio. Vem pela ponta. Abre para Tietê. Caminha o Palmeiras. Eric. Levanta os braços. Espera o cruzamento na entrada. Era grande. Ela demorou demais. Ela ficou de novo na zaga. No Atlético do Paraná. Tocando na bola. Prende a direita. Campo de defesa. DDD 61. Está me ouvindo? Alô. Alô. Só está testando. Só está testando. Daqui a pouco ele entra aí. Daqui a pouco ele entra. DDD 41. Vindo minha transmissão. Hoje é jogo do Palmeiras. Quero ouvir sua voz. Quero ouvir seu alô. O nome da sua cidade. Onde curte a nossa transmissão. DDD 41. Está ouvindo? Voltou pela esquerda. Aperta de novo o time do Palmeiras. Que empata o jogo. Ela volta aqui na direita de campo de defesa. Feito de semana. Só no final de semana que volta o Campeonato Brasileiro. Porque no meio de semana tem Jogos Olímpicos do Rio. Aqui voltou o Palmeiras. Pela direita campo de defesa. O Palmeiras aperta com a tentativa de Moisés. Cangas passa. Cangas terreno. Vai embora pela ponta. Abre para Roger. Roger Guedes tocou na bola. O Dudu espera o lançamento. Ela não vem. Ela fica com o Tavi. Com o Cilicler. Pela metade do campo. Tocando na bola pela direita. Amigo torcedor do campo de defesa. Placar de 0 a 0. Nada de gols. Amigo torcedor. Nada de gols. E você ligado na minha transmissão. Aqui no aplicativo que só toca futebol. Voltou. Paulo André colocou o Lizinha. Ela foi fora. Ela foi pela linha lateral. Amigo torcedor arremesso. Marmal. Vai ficar outra vez com a tentativa de Moisés. Moisés ganha espaço. Ganha terreiro na direita. Campo de defesa. Vai ficar para o Palmeiras. Tocar na bola pela direita. Na arena. Em Curitiba. Deixa eu mandar um abraço aqui para o querido Marcos. Da Alfa Polo. Você sabe que a Alfa Polo fabrica camiseta Polo do P ao GG 5. O Marcos está ligado aqui na minha transmissão. É um pouco atrasado o meu alô. Mas feliz dia dos pais aí, meu caro Marcos. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Marcos. Da Alfa Polo. Também. Vem curtir no aplicativo que tem som de futebol. Volta o Palmeiras pela ponta e a esquerda. Vem caminhando pela metade do campo. Aperta na tentativa o verdão. Volta pela direita com o Thiago Martins. Thiago cortou. A trajetória da bola insiste na marcação. Volta para o Thiago. A tabela foi solta. O Palmeiras apertou. Arrepiou. Arrepiou de novo a zaga. Chegou cortando a trajetória da bola na direita. Campo de defesa. Amigo torcedor. Está ouvindo aí? 20 voltas. Intel marca. 20 voltas. A primeira etapa está apontando Intel. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Larrosto é o seu restaurante no Campo Lim. Larrosto fica em Sonocaba. Girando. O placar. Campeonato Brasileiro. Agora há pouco o Santos venceu o Atlético Mineiro. São Paulo perdeu no Botafogo. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Não faça como o Deney. Vem logo para o time do Vivo tudo. Ligação, SMS, internet, 4G, jogando junto para você curtir o futebol. Clique e cadastre-se grátis. Vivo Jarbas. O narrador é possível que transmissão. Pois é, sou eu. Eu estou aqui, ó. O aplicativo de esportes do seu celular. Muito legal ter você comigo curtindo a nossa transmissão. Zero a zero. Nada de gols aqui, Eduardo. Maratona feminina direto do Sambódromo de Sapucaí. Quênia, Bahrein e Etiópia terminaram o percurso no pódio. As brasileiras Adriana Aparecida, Marili dos Santos e Graciette Sampaio terminaram nas posições 69, 78 e 128. Obrigado, Eduardo. Sempre ligado aqui, ó. Com informações das Olimpíadas. DDD63 também estou ouvindo a minha transmissão. Um abraço, garoto. Depois você fala o nome, a cidade, a Unicurte e a nossa transmissão. Quero ouvir sua voz aqui, ó. Muito legal ter você. Dudu vem, Dudu, levantamento na entrada da grande. Ela diz, ô, na zaga, foi fora. Escanteio pro Palmeiras. Outro bom momento, hein? Mas que grande lance. Quase essa bola entra aqui, viu, João? Oi, Jarbas. Estou ligado com você aí, ó. Na sua transmissão ao vivo. Eu torço pro Corinthians. E você, Júlia? Eu torço pro Corinthians também. Abraço, Jarbas. Oh, querida. Obrigado, Júlia. Obrigado, João. Muito legal ver sua filha. Alô, Júlia. Um beijo, Julinha. Que legal ter você também no aplicativo que só toca futebol. Tiago Martins vem. Levantamento pra Eric na entrada da grande. Ele levantou pra entrada do gol. Bateu no corpo do Paulo André. O árbitro vai descer pra outro escanteio, né? Jogadores da casa reclamam. Não há falta que o árbitro não deu. Escanteio pro time do Palmeiras pra cobrança. Olhando pra tela do seu celular, fica à direita do teclado. Olhando pra tela do seu computador, fica à direita do mouse. Mais um. 24. Primeira etapa, 0x0. E Dudu. O Eric deixou pro Dudu. O Egito chega um pouco mais atrás. Vem Dudu pra cobrança. Autoriza o árbitro. Dudu na bola, levantou pra cara do gol. Passou na cara do gol. Tiago tirou, voltou pro gol. Atirou. Ela vai entrando, vai entrando. Passa na cara do gol. Vai fora. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Tá apontando o árbitro. Os caras ficaram reclamando aqui. Viu, Joãozinho? Oi, Jarbas. Tô adorando sua transmissão. Continua assim, viu? Obrigado, Júlia. Obrigado. Obrigado, Júlia. Um beijo. Que legal. Curtindo aqui minha transmissão. O João e a filhinha Júlia. Muito legal. Aliás, você é um paizão, viu, João? Parabéns, cara. Conheço um pouco da sua história. Acho muito legal quando o pai vira mãe e a mãe vira pai, né? Fala a verdade. Você é um guerreiro, viu, João? Parabéns, cara. Um beijo, Júlia. Quero conhecer você qualquer dia, hein, garota? 0x0. Estamos caminhando pra marcar de 25 voltas. Etapa primeira na Arena. Na Arena em Curitiba, aqui no futebol ao vivo. Aqui volta o Palmeiras na tentativa de bola quase na marca de 25, né? Bloqueada a passagem. Ela vai ficar outra vez pro time do Atlético do Paraná. Tocar na bola pela direita no campo de defesa. 0x0. Aqui na direita voltou outra vez. O Palmeiras aperta. Ela vai ficar aqui na direita campo de defesa pro time do Atlético do Paraná. Mandar um abraço pro querido Abelha. Tá me ouvindo lá em Sorocaba. Ex-goleiro. Grande campeão, Abelha. Abelha, um abraço pra você também, cara. Feliz dia dos pais aí, viu? Querido Abelha. Vem Palmeiras de novo na entrada. A grandeira vai cruzar. Cidiclã e subiu a zaga. De novo. Cadê o centroavante do Palmeiras, hein? Cadê o centroavante do Palmeiras? Perdeu uma grande chance aqui na direita campo de defesa. O tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 25, amigo torcedor. Na Arena da Baixada. É em Curitiba. O tempo não para. Então marca. 25 voltas do ponteiro da primeira etapa. É hora de gerar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Alfa Polo. Alfa Polo. Fabrica Polo do P ao GG 5. Alfa Polo também. Faz o uniforme da sua empresa. Alfa Polo. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Cruzeiro empatou com Curitiba. O São Paulo perdeu pro Botafogo, Nilson. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Wizard. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bimbo. Oh, 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 que futebol. Não dica em sintonia. O que você gosta de ouvir. Jamais. O narrador esforceu que transmite a nós. O que você gosta de ouvir. O Brasil. O Brasil. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. No aplicativo Inesportes, o seu celular. Muito legal ter você, viu? Curtindo a minha transmissão. Às quartas, aos domingos. Sempre com o melhor jogo na rodada. É muito legal ter você curtindo o futebol ao vivo. Deixa eu aproveitar pra registrar também o meu abraço pro meu querido parceiro Alex Ruivo. Tá no Caribe hoje. Vai ficar uma semana fora do país. Um abraço pra você aí no Caribe. Vai falar que o cara tá me ouvindo no Caribe. Não tá, né? Lógico. Será que pega aí? Será que pega? Um abraço, Alex Ruivo. Feliz dia dos pais também pra você que vai ficar uma semana fora de casa, viu? Um abraço pra você, Alex Ruivo. Curtindo a minha transmissão lá no Caribe. Não sei exatamente onde o amigo tá, mas tá longe da gente. Um abraço, Alex. Aqui o Palmeiras vai empatando em 0x0 com o Atlético do Paraná. Olha aí! Moisés cruzou na entrada da grandeira. Otávio corta a trajetória da bola. Fica fora da grande área. Empurrou o Moisés. Tentou de cabeça. Impedido tava o zé. Mas o árbitro diz que não foi nada. Diz que não foi nada. Éric sobrou na entrada da grande área. Atinou pro gol. Impedido tava o cara. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade. Não tava valendo nada. Sabia disso? 0x0. Atlético do Paraná e Palmeiras é o campeonato brasileiro. 20ª rodada. Volta pela direita quase na marca de 27. Já já a marca de meia hora. Já já. Volta pela metade do campo. A tabela foi solta outra vez aqui na direita na Arena da Baixada. Voltou com o Palmeiras. Tabela foi solta de novo na direita. É campo de defesa. Tô aguardando o alô do amigo. Você que é palmeirense e tá curtindo a minha transmissão. Tô aguardando o alô. 0 Atlético do Paraná. 0 Palmeiras. Palmeiras, hein? Apareceu. Dudu levantou na entrada da grande área. Tirou pro gol. Santos. Saiu o goleiro. Saiu do gol pra fazer a defesa. Foi um lance até fraco. Mas eu diria que meio pretencioso, né? Quase essa bola entra. 0x0. Atlético do Paraná e Palmeiras é o campeonato brasileiro pra você. 20ª rodada. O tempo vai passando. Aperta pela metade do campo outra vez o time do Atlético do Paraná. A movimentação de bola fica um pouco atrás pra Siri Clay. Siri Clay contorta. A trajetória da bola vem pela direita com o Otávio Paulo André. O levantamento vai ficar na direita. Abre pra Matheus Rosseto que entrou no lugar do Léo. Levantou pra Isílio. Tentou atirar pro gol. Saiu. Essa bola vai fora. Vai embora pela linha de fundo. Foi inclusive a bola lá no meio da galera, né? Parece que essa torcida fica muito perto, né? Juizão deixou como escanteio pro Atlético do Paraná. É outra boa chance pro cruzamento. Iago prepara-se para a cobrança. Iago na bola. Levantamento. Jairusson na entrada da grandeira. Tirou pro gol. Bateu na zaga. Ficou pra Luceno. Chegou a zaga. Encobri o Jairusson. Ele preferiu dar um tapinha na bola e lá saiu. Alô Axé. Professor Axé também tá ligado na minha transmissão em Osasco. Abraço Axé. Aqui o Atlético vai empatando com o Palmeiras em 0x0. Eu aproveito também pra mandar um abraço. Sei que o pai é fresco. Faz pouco tempo, mas pai é pai, né? Abraço Axé. Muito legal ter você como amigo, viu cara? Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho de todas as terças-feiras. Estamos sempre juntos. Axé. Ligado aqui, ó. No aplicativo que só toca futebol. Bota o Atlético do Paraná na arena da baixada. Tocando na bola o Paulo André. Ele caminhou pela direita. Vai fazer ligação. Arruma pra Vitor Hugo. Tentou disparar pro gol. Travou de novo na zaga. Ela fica na zaga do Atlético do Paraná. Pro goleiro sair jogando com muita facilidade ali. O Santos, goleiro do Atlético do Paraná, sai com muita facilidade pra fazer o levantamento de bola. Aliás, ele demora mais do que o normal, né? Demora bastante tempo ali pra sair jogando pela direita, campo de defesa. Zero a zero. Nada ligou. Está apontando aqui, amigo torcedor, o placar eletrônico lateral pro Palmeiras. Vem pela direita. Eric vem. Eric na marcação. Abre pra Dudu. Dudu vem pra tabelinha. Tentou empurrar o lizinho. Ela foi de novo. Pela linha lateral, arremesso pro Atlético do Paraná cobrar. Alô, Carlos Batista. O CB, um abraço pra você, cara. Aproveita esse espaço pra mandar um alô. Dia dos pais. Parabéns, você pai, avô. Grande, grande CB. Campinas sempre tá ligado. Querido CB, é uma das maiores audiências do rádio esportivo do interior de São Paulo. Ele dá rádio Bandeirantes e Campinas. Um abraço, CB. Carlos Batista sempre tá comigo. A ele, a ele, a ele, a ele. Um abraço, CB. Aqui volta o Atlético do Paraná pela metade do campo, 0x0. Aparece movimentando o bolo outra vez, além da metade do campo, com o time do Atlético. Tocou na bola o Siriclei. Ele volta pro Iago. Tabela foi solta pra Lucas. Desviou de novo na zaga. Ela foi pela direita, campo de defesa. Amigo torcedor, na Arena da Baixada, em Curitiba, o tempo não para. Entel marca 31 da etapa primeira. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Alfapolo. Fabrica polo do P ao GG5. Se você quer dar de presente pro seu pai, pro sogro, pro um amigão, que tem um número avantajado, é GG5 a camiseta do cara? Você sabia que a Alfapolo fabrica? É, Alfapolo. Fabrica do P ao GG5. Alfapolo. Fabrica tem bem o uniforme da sua empresa. girando o placar do planeta. Futebol. Futebol. Clique, cadastre-se grátis. Futebol. Futebol. no Verdão, quase essa bola entra amigo torcedor, aqui na direita campo de defesa, placar de 0 a 0, nada de gols Palmeiras vai empatando de 0 a 0 com o Atlético do Paraná em Curitiba Alô, doutor Cláudio Dias Fala em pai, lembro sempre de você, viu Cláudio, você é um guerreiro, cara Doutor Cláudio Dias Batista Sete filhos, você é o cara Abraço, Cláudio Bom final de domingo pra você Feliz dia dos pais, um beijo na Ana e obrigado pela audiência Volta pela direita, campo de defesa, toca na bola de novo time do Palmeiras, vem Verdão, 0 a 0 jogo em Curitiba Pressionou na tabelinha, botou pra entrada na grandeira, arrumou pro Eric, vai bater pro gol, bate daí, bate daí Escapou do Roseto, atirou, é volta Oh, 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 oh Chegou no carrinho pra cima do Eric e vai sair o Amarelinho O árbitro bota a mão no bolso e tira o Amarelinho pro jogador Hernani Chegou no carrinho, hein, todo carrinho é perigoso, né, ou são mais outros do Palmeiras, mas todo carrinho é perigoso, não é? Ele foi atingido, né, evidentemente por uma forma muito violenta, né Jogo tá parado amigo torcedor, 0 a 0 Atlético do Paraná e Palmeiras pra você na Arena, na Arena da Baixada em Curitiba Volta pela direita o time do Palmeiras bora com a tentativa elegida e você vai ouvir a marca de 35 já já o São Paulo perdeu agora pouco pro Botafogo por 1 a 0 o Cruzeiro empatou em 2 a 2 com Curitiba, tivemos também a goleada do Santos pra cima do Atlético Mineiro, 3 a 0 e também o Vitória empatando com o Santa Cruz foi 2 a 2 voltou pela direita o Atlético vem, Thiago na bola tentou bater pro gol, bateu travado na zaga ela fica de novo pra tentativa de Rosseto, botou de novo com a tentativa de Walter Walter vem, outra vez marcação, outra vez girou pra entrada da grande ela vai te parar pro gol bateu de novo na zaga falta o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade o Walter tentou dar aquela puxadinha e o árbitro acabou a meia distância tava em cima do lance é uma falta pro Atlético do Paraná cobrar no amigo torcedor, você vai ver a marca de 35 voltas e a etapa primeira 0 a 0 é uma chance e vai protegendo o goleiro do Palmeiras, é? ele protege o canto esquerdo Jailson é chance do furacão cobrar é de longa distância Thiago foi lá na entrada da grande área o Paulo André também Walter dá bola pé da direita pro gol testou Moisés safa sua zaga alivia tirando o perigo na entrada da grande área amigo torcedor na arena da baixada o tempo não para Entel marca 35 voltas do ponteiro da primeira etapa é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol Larrosto é o seu restaurante no Campo Lim Larrosto é o seu restaurante no Campo Lim em Sorocaba Sorocaba girando placar campeonato brasileiro Arena da Baixada em Curitiba Atlético Zero Palmeiras também Nilson Futebol ao vivo meu caro Jarbas Duarte oferecimento Clínica Odontológica Wells porque seu filho merece Colégio Anglo e tu quem faz Anglo nunca esquece Pois é sou eu eu estou aqui com o aplicativo que só toca futebol olha que emoção que orgulho ter você comigo aqui alô Carlos Batista alô Campinas alô grande amigo Jarbas Duarte estou na escuta estou ligado em você aqui em Campinas e claro evidente prestigiando o amigo ouvindo a transmissão aí de Palmeiras e Atlético no Paraná é isso aí Jarbas Jarbas Duarte é ele é ele é ele um abraço Bocão um abraço CB que legal cara eu sabia que você ia falar isso o Carlos Batista quando dar o gol ele fala ele é ele é ele legal grande Carlos Batista um abraço pra você cara e nesse momento o Diogo Hipólito conquista prata conquistou prata agora é ele e o Arthur Nore levando o bronze na final do solo muito bem obrigado aí Rosana indicando aí o brasileiro mais uma medalha pra gente hein obrigado CB Carlos Batista são duas medalhas a mais volta pela direita campo de defesa movimenta outra vez aqui na direita outra vez vai bater pro gol a zaga volta a zaga fica de novo no time do Palmeiras hein Eduardo olha o gol olha o gongo no box o brasileiro João Edson Teixeira está enfrentando nesse momento Batuhan Gosguer da Turquia muito bem Eduardo Rodrigues está aqui acompanhando a Olimpíada vai fazer o cruzamento ali o árbitro vai autorizar a cobrança espera um pouquinho lateral vai ficar pro time do Palmeiras cobrar na pira direita campo de defesa já já no nosso intervalo tem Olhar Digital matérias pra você do mundo virtual sempre com novidades o que que nós vamos ter no Olhar Digital hoje você sabe em produção quero saber o que que vão ter aliás é sempre uma surpresa era o nosso intervalo isso que é legal a interatividade do torcedor também aqui na nossa transmissão volta pela ponta esquerda tabela de novo outra vez time do Palmeiras vem Verdão levantamento da tentativa de Tietê bloqueou chegou Roger Guedes perdeu na sequência se aposta de bola aqui na direita do campo de defesa a gente vai falar no intervalo matéria do Olhar Digital sobre drones promete revolucionar a agricultura familiar no Brasil é isso mesmo? é da terra pros ares solução vem de cima já já a matéria do Olhar Digital sobre drones durante aquele helicóptero pequenininho tem câmera né agora grava em 4K em HD ô louco já já a gente mostra falando que a agricultura vai ser revolucionada vai ser um grande avanço nisso né 0x0 vocês vão ver a marca de 40 amigo torcedor aperto Palmeiras de novo pela direita para com Moisés Moisés vai embora tabela solta outra passa metade vir o gramado vai embora abre para Thiago Santos Dudu pede lá levantamento pode acontecer na entrada da grandeira Dudu esperou voltou na zaga aparece para cortar para o seu pau André para o time do Atlético do Paraná antecipou a jogada e faz aquela tranquilidade aquela tranquilizada na zaga como diria o Fiore Geliotti sossega a zaga torcida brasileira não é assim a grande fiore a gente tenta relembrar aqui algumas frases que marcaram grandes locutores como o Fiore Geliotti Osmar Santos Enio Rodrigues o que vale é bola na rede o Enio tinha frases marcantes passou pela Bandeirantes trabalhou comigo na Tupi na Gazeta grande Enio Rodrigues segundo o Milton Neves também está no andar de cima aqui volta o Palmeiras 40 voltas você vai ouvir amigo torcedor Tiago Santos moventa com o time do Palmeiras perederita com Tiago Martins voltou de um tag o Tiago para o outro ela fica para o Guedes na tabelinha tentou bateu para o gol bateu travado vai ficar para o Atlético tocar na bola na campo de defesa Oswaldo Coelho está me ouvindo em Guarulhos está gostando do jogo aí Oswaldo boa noite Jarbas Oswaldo aqui de Guarulhos hoje eu estou acompanhando o jogo aqui pelo aplicativo eu ia falar assistindo mas eu não estou assistindo eu estou acompanhando pelo aplicativo numa situação bem diferente eu estou aqui na biblioteca Monteiro Lobato no centro de Guarulhos num evento musical várias bandas tocando muita gente fazendo arte aqui nessa noite de domingo e eu entre uma música e outra entre um momento e outro acompanhando aqui o jogo contigo meu amigo mas eu estou ligado aí vamos ver se o Palmeiras consegue deslanchar no campeonato hoje um grande abraço e boa transmissão obrigado querido Oswaldo Coelho lá está em Guarulhos vem depois você coloca um pouco do som ambiente aí para a gente saber o que você está falando que tipo de som que é qual que é o segmento como é que fala quando é música eu vou lembrar dessa palavra já já qual é o tipo de música e a gente vai aguardar já já querido Oswaldo Coelho em Guarulhos palmeirense ligado na minha transmissão tem falta o Palmeiras vai autorizar Egídio autoriza o árbitro levantou para entrar o Egídio para o que foi que foi essa bola filho foi embora pela Liga de Fundo na Arena da Baixada em Curitiba o tempo não para entre a Almaca 42 voltas do ponteiro da primeira etapa é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol Larrosto é o seu restaurante no Campo Lim Larrosto quarta e sábado tem feijoada girando placar campeonato brasileiro vigésima rodada Atlético do Paraná Zero Palmeiras também futebol ao vivo meu caro Jarbas Duarte oferecimento final não faça como tem logo para o time do vivo tudo ligação SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol clique cadastre-se grátis pois é sou eu eu estou aqui no aplicativo de esportes do seu celular 43 Egílio vem abriu para Eric levantou para a entrada grande ela vai fazer vai bater sem direção nenhuma escanteio para o Palmeiras cobrar e uma outra chance boa do Palmeiras outra grande chance do Palmeiras fazer o primeiro gol 43 e meio Moisés quase pegou essa bola pouco muito pouco essa bola não entra daqui a pouquinho vamos falar de drones no intervalo com o olhar digital o Thiago levanta os braços lá na entrada da grande área chance de gol Santos está olhando torto ali para a tentativa escanteio tudo levantou fechado por Hugo testou por Hugo vai entrando vai entrando entrou gol vitor Hugo é do Palmeiras é gol é gol é gol do Palmeiras um gol laço na arena de cabeça vitor Hugo não perdou a marca ele foi de elevador o resto foi de escada por isso chegou primeiro na bola o palmeiras É, o líder voltou O Palmeiras voltou ao comando Da tabela do campeonato brasileiro Sobe, sobe o cara mais que todos E mete a testa na bola profunda No gol, 45 Tempo regulamentar esgotado Amigo torcedor Na Arena da Baixada em Curitiba Explode de alegria o torcedor Explode de alegria Torcedores do Palmeiras na Arena da Baixada em Curitiba E você, aí na sua casa ligado na minha transmissão É muito legal ter você comigo Vai acabar o primeiro tempo No futebol ao vivo Tentei lembrar a palavra aqui Pra falar das músicas que o Oswaldo Tá ouvindo lá em Guarulhos São ritmos diferentes Ele vai trazer já já Pra gente curtir aqui a nossa transmissão No aplicativo que só toca futebol Vitor Hugo Um pro Palmeiras Tem 25 anos esse menino ainda, né? Novinho Tá cheirando tinto, cara 46 Um além do tempo regulamentar Vai acabar a primeira etapa Palmeiras Com esse gol Retomou a ponta Retoma a liderança Da temporada 2016 2016 Vamos a 47 Já estamos já no finalzinho da primeira etapa Dudu A falta pra cima do Paulo André Foi batida Voltou pra Paulo André Abre com o Otávio Ele escapa da marcação do primeiro Abre pra Thiago Ele no Lança pela direita O Vitor Foi, subiu Meteu Aí na tentativa de bola Ela volta pra Jean Jean vê falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar a falta na direita Campo de defesa Vai acabar o primeiro tempo Falta a cobrada Pra trás Aí o árbitro Vai terminar o jogo Vai terminar a primeira etapa Quando apita o árbitro Acaba a primeira etapa Amigo torcedor Vitor O gol Pro time do Palmeiras E cabeça Zero Pro Atlético No Paraná Chapecoense Internacional Vão jogar As oito Da noite Já tivemos Esporte Um Flamengo Zero Ponte Preta Dois Figueirense Zero Grêmio Três Corinthians Zero Fluminense Fluminense Um América Zero Vitória Dois Santa Cruz Dois Santos Três Atlético Menino Zero Cruzeiro Dois Curitiba Dois E o São Paulo Perdeu agora há pouco Pro Botafogo O jogo aconteceu No estádio Orobonobi Eu vou pro intervalo E volto já já Você Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios A gente comanda O intervalo E hoje Com vários assuntos Olhardigital.com.br Com novidades Do mundo Da tecnologia E você sabe Com o Olhar Digital O mundo Passa Primeiro Aqui E com os direitos Do consumidor Com o doutor Cláudio Dias Batista Esse advogado De Sorocaba Sabe defender Você E claro A participação Do internauta Pelo WhatsApp Vivo tudo Do Jarbas Do Arte Deixe seu áudio Gravado Deixe seu alô E não esqueça De dizer nome Cidade de onde Você está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou Vou falar devagar Em 11 98217 1833 Faça a nossa jornada Ser ainda mais interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já Com o Jarbas Do Arte O maior grito De gol Do Brasil E o segundo tempo Desse jogão De bola Está na hora De criar um vídeo Geolocalizado Para a sua empresa E ficar em destaque Na primeira página Do Google Por um ano Só vai dar você Na sua região Como? Acesse Assista O vídeo .com.br E saiba como Clinical Wells Aparelhos ortodônticos Implantes dentários Com qualidade Preço E garantia Clinical Wells Uma escolha Inteligente Procure o Dr. Cícero Gatti Esse é especialista O Jarbas Do Arte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol Ao vivo Agora vamos ao vivo Com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delay Está no gramado Ao lado dele É uma chamada Via internet O Betinho já está falando Aí ó A gente veio batalhando E a gente conseguiu Matar nosso futebol Graças a Deus E foi muito importante É Muito grande Foram as pessoas É Nós tivemos um problema Com o delay Mas o programa volta já Você fica aí, tá? Pô produção E aí? Delay, né? Não colocou o vivo tudo ainda, né? Eu já sabia E aí? Eu faço o que aqui? Eu tô sozinho aqui Não faça como o delay Vem logo pro time do vivo tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue A Dona Resolve Tem a solução ideal Para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados Segurança Rapidez E garantia Oferecemos serviços De limpeza residencial Comercial Diaristas Passadeiras E até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo Onde levamos todos os produtos E equipamentos Até a sua casa Viu como a Dona Resolve Pode te ajudar? Solicite nossos serviços Pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer? O mundo inteiro Através do seu computador Se informar E ficar 100% Por dentro Do que tá rolhado Então É só declarar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Com você Jarbas Duarte O narrador esportivo Com a maior audiência Da internet Obrigado Nilson Nilson Ribeiro Nos estúdios dele Em Goiânia Nosso parceirão aqui Voz padrão Na nossa transmissão Do aplicativo Que só toca futebol DDD 73 Tá me ouvindo na Bahia Não falou o nome Depois você grava um áudio E tá DDD 73 Muito legal Ouvir sua voz Aqui na nossa transmissão Do aplicativo Que só toca futebol Bem No nosso intervalo Eu sempre trago matérias Do olhar digital A gente vai falar Um pouquinho de drones Que prometem Revolucionar a agricultura No país Vamos ver a matéria Do olhar digital A tecnologia É uma das grandes aliadas Da agricultura moderna E um dos mais recentes Instrumentos No caminho Para mais produtividade São os drones Em países mais avançados Eles já são comuns No campo Agora começam a dar as caras Pelo nosso interior Da terra para os ares A solução vem de cima Pesquisas internacionais Afirmam que a agricultura Será um dos maiores Compradores de drones Nos próximos anos Esses pequenos robôs voadores Prometem revolucionar O mundo agrícola Em todo o mundo Inclusive no Brasil Com câmeras de alta definição Acopladas Registram imagens Das plantações Que depois São analisadas Por softwares inteligentes Capazes de identificar A presença de doenças Falhas no plantio E até estresse hídrico Falta d'água O uso dos drones Na agricultura Não é novidade Muitos fazendeiros Já fazem isso Há algum tempo O problema É que a tecnologia Ainda é muito cara E acaba ficando restrita A agricultores De médio E grande portes Drones para aplicações Como este Custam a partir De 10 mil reais E podem chegar A valer Meio milhão De reais O desafio É levar Essas possibilidades Para as lavouras Também dos pequenos Agricultores A ideia é realmente Tornar acessível A informação do campo Visando principalmente O que? Você poder manejar Ou trabalhar As diferenças Que existem no campo Hoje o agricultor Trabalhando as diferenças Ele pode economizar Insumos Ele pode economizar Dinheiro Na produção Ele pode aplicar Produtos somente Onde ele precisa Reduzindo o impacto Ambiental A partir do momento Em que o agricultor Coleta imagens E informações Georreferenciadas Os benefícios São inúmeros Tudo é feito Com mais precisão Seja a aplicação De um inseticida Ou qualquer outro Tipo de controle biológico As aplicações Dos drones São inúmeras Com softwares De reconhecimento De imagem É possível Identificar falhas E até contar A quantidade De plantas Combinados Com câmeras especiais Dá para ir mais longe E identificar Desde a deficiência De nutrientes Até a presença De pragas específicas Uma câmera termal Diz o momento exato De irrigar a plantação Novamente E com a ajuda De sensores a laser É possível saber A altura das plantas E inclusive A quantidade aproximada De frutos Por exemplo Uma praga Você corrige a praga Em três dias Às vezes Se você passar De três dias Você não tem mais correção Você já perdeu a lavoura Então detectar Precocemente E rapidamente Agir É fundamental Então a grande vantagem Vai ser a rapidez De informação E poder atuar Em tempo ainda Para Corrir seus defeitos Atualmente A análise Das imagens Captadas pelo drone É feita offline E pode levar De três A dez dias Ou seja Além de tornar Esses pequenos voadores E suas câmeras Incríveis Mais acessíveis O principal desafio É fazer com que Essas análises Possam ser feitas Em tempo real Durante o voo Se a gente for Inteligente Em criar os algoritmos Para poder fazer Durante o voo Apenas o que é necessário Para tomar Tomada de decisão Em camadas Ou seja Perceber que Essa área É a área Que precisa De um melhor Mapeamento Então você pode Fazer a decisão Em tempo real Reporta para o agricultor Reporta para a nuvem E muda um pouco O paradigma De decisão De atuação Do produtor No campo O processador Que controla os drones Foi criado Exclusivamente Para eles Mas é similar Aos desenvolvidos Originalmente Para smartphones Um detalhe É a diferença De Precisão Do GPS Embarcado Nos drones O sistema É Cinco vezes Mais rápido E preciso Que o dos celulares Trazer A capacidade De processamento E conectividade Que existe hoje No mundo celular E Desconectar De bateria E bom O uso De energia Para uma plataforma Que está voando Então eu gosto De dizer Que a bicicleta É o celular De duas rodas O carro É o celular E chegar instantaneamente Via 3G Muito bem Amigo torcedor Aí a matéria Do olhar digital Do nosso intervalo Aqui do futebol Uma passadinha Nos outros jogos O São Paulo Perdeu agora pouco Para o Botafogo Pelo placar de 1x0 Tivemos também No cumprimento Dessa 20ª rodada O Cruzeiro empatando Com Curitiba 2x2 Tivemos também O Santos Golhando O Atlético Menino Por 3x0 O Vitória Empatou com Santa Cruz 2x2 O Fluminense Venceu América 1x0 O Grêmio Jogou às 11h da manhã Na Arena Grêmio Em Porto Alegre Venceu O Corinthians Pelo placar De 3x0 A Ponte Preta Venceu O Figueirense Por 2x0 O Sport Venceu O Flamengo 1x0 Hoje à noite A partir das 20h Daqui a pouquinho Mais meia hora Chapecoense Pega o Internacional E aqui Intervalo de jogo O Palmeiras vai vencendo O Atlético do Paraná Direto da Arena da Baixada Em Curitiba Palmeiras 1 Vitor Hugo De cabeça Zero Para o Atlético Do Paraná Com esse placar O Palmeiras É líder do campeonato Com 39 pontos Aí vem Santos em 2º Grêmio em 3º Atlético Mineiro em 4º Corinthians é o 5º Flamengo é o 6º Atlético do Paraná Aniversário do Palmeiras Nesse momento É o 7º 8º Ponte 9ª Fluminense 10º Esporte Aí vem São Paulo Chapecoense Botafogo Vitória Internacional Curitiba Figueirense Cruzeiro Santa Cruz América Muito bem Vai começar o segundo tempo Já já O querido João do Larroço Tá me ouvindo Oi João Tá tudo bem aí Você tá gostando da transmissão Gostou de baixar o app Aí João Oi Jarbas Abaixei o aplicativo E olha cara Adorei muito Gostei muito do seu trabalho É uma forma nova E descontraída E moderna De se ouvir futebol Com certeza Bem melhor Continue assim Bom trabalho Garoto E você Júlia Gostou? Oi Jarbas Adorei o aplicativo Bom trabalho Viu Beijo Abraço Jarbas Continue assim Tá no caminho certo Parabéns Abraço João Que legal João Parabéns Você viu que jeitão Ele sabe falar A filha também Filho de peixe Peixinho É né João Beijo Julinha Parece lá No larosto Qualquer dia Pra almoçar Comigo Ô João Leva a menina Aí cara Obrigado João Grande abraço Professor Axé Também tá me vindo Em Osasco Alô Axé Parabéns pelo dia Dos pais Aí cara Tiver alguma novidade Aí fica à vontade Estamos aqui no intervalo Dá tempo de um minutinho Falar do que aconteceu Dessa semana O Axé Você sabe É professor do ângulo Sempre participa Das nossas jornadas esportivas Tem mais aqui Deve ter o que uns 3, 4 minutos Pro começo da segunda etapa Dá tempo da gente ouvir você Viu Axé 1x0 pro Palmeiras DELER é 77 Quem é o DELER é 77 Oi Jarbas Primeiro lugar que tá falando Que é junto Luiz Eduardo Magalhães Bahia Primeiro lugar Feliz dia dos pais Pra todos nós Obrigado Do Brasil Agora vou te falar Aquele treinador do Corinthians Ali não é treinador Pra ser treinador do Corinthians Não Ele é muito fraco Ele é treinador Pra ser treinador Vitória Vitória Chapecoense Time pequeno Realmente Viu Não é novidade do Corinthians Que é agora não Porque aquele treinador Do Corinthians Ele é ruim Obrigado Grande abraço Também pra você Viu Dia dos pais Vai começar o segundo Tempo Tá tudo pronto Pro começo da segunda etapa Amigo torcedor Tá tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Vem aí mais um campeão em audiência Presidência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no aplicativo das portas do seu celular. 1x0, Palmeiras. Iago vem, tabela pela direita, campo de defesa, vai embora, levanta, meto na entrada, na grandeira, subiu a zaga, em cima da defesa. Em cima da defesa. Quase, quase essa bola entra. Lá atrás volta o Atlético do Paraná, começando, tocando na bola do comecinho da segunda etapa. 1x0 para o Palmeiras, para você da arena. O Kleber tá ligado na minha transmissão. Alô, Fabi! Um abraço para você, Fabi, que legal ter você também aqui, ó, na nossa transmissão do aplicativo que só toca futebol. Alô, Fabi Augusto! Tá aí, tô curtindo a minha transmissão no aplicativo da Rádio Futebol ao vivo. 1x0 para o Palmeiras aqui, viu, Fabio? Vitorogo, testa na bola para o fundo do gol, ele foi de elevador, o resto foi de escada, por isso chegou primeiro, o jogador palmeirense na bola. Um abraço, Fabio! Volta o Palmeiras, aparece em Curitiba, no Paraná vence o jogo. Lucas Fernandes pegou remoto e voltou com Sid Clay. Otávio vem, tabelinha foi solta, apurrou o Thiago na bola, desviou na zaga, ela ficou para Walter. Aqui na direita, amigo torcedor, o campo de defesa é Eduardo. Nós já estamos na última semana das Olimpíadas e o Brasil até agora faturou apenas uma medalha de ouro. Faturou muitas de prata, muitas de bronze, mas bem. Se não fosse pela Rafaela Silva, do judô, a gente estaria repetindo aquela péssima campanha da delegação brasileira lá em Sidney. Entendeu? O Brasil trouxe muitos atletas, diferente de Atenas, mas não adianta ter volume e não ter medalha. O Brasil precisa muito faturar medalhas de ouro. Tem chances? Tem, mas não aproveita. Então está na hora do Brasil conquistar mais medalhas de ouro, porque a Olimpíada está terminando e a gente vai ficando, ó, lá embaixo. Obrigado, Eduardo Rodrigues, acompanhando o Olimpíadas para você aqui no nosso aplicativo. Atlético volta com o Luiz Fernando, sentou, disparou, bateu na zaga. Ela foi pela linha lateral para o Palmeiras cobrar aqui na direita, campo de defesa. DDD 12, quem é? Boa noite, Jarbas. Aqui é o Oledson, somos dos campos, hein? Renóis, Palmeiras, 2x0 em cima do Atlético, hein? Um abraço, Jarbas, bom trabalho. Um abraço, querido Alex, muito legal ter você. Obrigado, Alex, no Vale, ligado aqui. Bonita foto aí. Fica a esposa, a sua filha. Muito legal, viu, Alex? Obrigado pela audiência. Ligado na amiga transmissão, curtindo o aplicativo que tem som de futebol. O jogo está parado aqui. Quer falar mais alguma coisa, João? Jarbas, a verdade é uma só. O aplicativo Rádio Futebol é o futuro das transmissões aqui no Brasil. Então você está no caminho certo, ok? Certo, Júlia? Certo! Alô, garoto. Abraço. É, Júlia. Abraço, beijo. Abraço, beijo. Júlia falou, está falado, não é? Júlia falou, está falado. Obrigado, João. É muito legal ouvir a opinião de amigos como você, porque a gente vai fazendo um trabalho aqui, entre os grandes, são uma gotinha no oceano, né? Mas muito legal ter você por aqui, viu? Querido João do Larosto. Manda um beijo para Bruna. Ei, Bruna. Metade do campo volta. A tabela fica sendo solta outra vez com o time do Palmeiras Atlético. Aperta. Sai jogando pela ponta esquerda com quase quatro. Recuperação. Tentou para o André. Ela ficou para Tiago Elen do tocar na bola pela direita campo de defesa. Falei que você está me ouvindo aí, Marivode. Eu quero ouvir sua voz aí, cara. Não sei nem que time o amigo torce. Querido Marivaldo, está em Ouringos. Ligado na minha transmissão. Um abraço, Marivaldo. Grava um áudio aí. Quero ouvir sua voz, cara. 1x0 para o Palmeiras. 1x0 para o Verdão. Metade do campo. Aperta. A tabela foi solta para o time do Palmeiras. Aí o Dizinho ficou de novo na zaga. Ela vai ficar com o Sid Clay. Tocaram na bola na direita campo de defesa, Eduardo. Surpresa, Jarbas Duarte. Um japonês que não estava nem na lista dos melhores do tênis mundial. Ken Nishikori do Japão venceu um dos melhores tenistas do mundo. O Rafael Nadal por 2x1 e ficou com o bronze. Você viu que legal. Os caras vão aparecendo. Tem que bater, né? Bater na mesma tecla para conseguir, né? Tietê vem. Tietê está de frente para o gol. Voltou para a boca do gol. Para o Palmeiras. Testou Moisés para o gol. Para passa. Rosseto tirou. Dizinho essa bola não para o gol. Sai perto da galera do Palmeiras. Escanteio. Palmeiras vem de novo buscando. Buscando o segundo gol, amigo torcedor. Na arena em Curitiba o tempo não para. Entel marca cinco voltas e a etapa final. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Larrosto é o seu restaurante no Campolim. Larrosto em Sonocaba. Girando o placar. Campeonato Brasileiro Arena da Baixada em Curitiba. 1 a 0 para o Palmeiras. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo, nunca esquece. Rola a bola e rola o gol. Gol, gol. Pois é, sou eu. Olha o Palmeiras de novo. Vem Verdão na marca de sete. Recuperou Moisés Guedes na entrada da grande. Era roxa e tira, tira para o gol. Bate, bate, bate. Ah, filho. Pelo amor de Deus, né? Mas será o Benedito? Que linda jogada do Moisés pelo lado esquerdo do campo. Foi entrando, foi entrando. Passou por um, passou por dois. Levantou e falou, cruza o chuto. Roger Guedes, tô a faça. Perde uma grande chance no começo da segunda etapa. DDD19, tá me ouvindo? Deixa eu ver quem é. Puxa, muito baixinho, hein? Muito baixinho. DDD41, alô, professor. Alô, amigão Jarbas Duarte. Grande abraço. Aqui é o professor Marcelino de Curitiba. Tudo de bom para você. E quem me escolhe, é um fenômeno. Não é qualquer um, não. Já venceu o Novak Djokovic, Roger Federer. Esses são os grandes nomes do tênis. Mas, estamos aí curtindo a sua transmissão. Grande abraço. Obrigado, professor Marcelino. Não sei se você tem filho. Acho que você tem filho, né? Parabéns, período dos pais aí. É verdade. Esses nomes vão aparecendo e alguns são marcantes, né? Obrigado pela audiência, professor. Zero para o Atlético do Paraná. Um para o timeiro Palmeiras. Eu falei agora há pouco. Falei agora há pouco que o Alex Ruivo está no Caribe me ouvindo. Eu falei, ah, será que o amigo vai mandar um alô? Tudo bem, Alex? Que legal ter você aqui, cara. Estou ouvindo perfeitamente. Claro que estou aqui. Continuando barbeiros. Barbados, próximo da Venezuela. Uma região muito bonita. Praias limpas. O mar transparente. E aqui é possível você mergulhar, curtindo as tartarugas. Um lugar incrível. Muito peixe. Cerveja gelada. E é claro, uma boa narrativa de futebol ao comando de Jabba Duarte. Grande abraço. Feliz dia dos pais pra você também. Obrigado, Alex. Pra você também, cara. Falo bem baixinho, mas deu pra ouvir o Alex, né? Bem barbados. No Caribe, ligado na minha transmissão. Abraça, Alex Ruivo. Trocou o Verdão. Aparece com o Tiago Martins pra Tietê. Ele caminha junto. Pela direita vai fazer a ligação. Roubou. Roubou pra entrada. Grande era pra Moisés. Pro Tietê. Pintou o segundo do Palmeiras. Quase na marca de 10. Levantou o Tietê. Perde. Chegou a zaga. De novo pra cortar a trajetória da bola. Pra Rosseto. Rosseto caminha de novo pela direita. Com o Tiago. Tiago vem. Tabelou pra Eric. Pela direita. Arruma pra Dudu. Tentou bater pro gol. Bateu o Egídio. Travado na zaga. Ficou pro Roger. Vai virar pra entrada. Grande era. Tirou pro gol. Santos. Segura o goleiro. Catou. Largou. Catou. Largou. Cadê seu alô? Quero ouvir sua voz aqui. Quero ouvir um alô. Quero ouvir sua voz. Mande um alô de curta. A nossa transmissão. DDD 12. Ô Jarbas. Meu nome é Oledson. Daqui de São José dos Campos. Falou? Um abraço. Foi eu que tinha falado aí. Um abraço Oledson. E aí Jarbas. Aqui que fala o Marcelo. São José dos Campos. Palmeiras vai ganhar em 2 a 0. É nóis. Oledson. Marcela do Vale do Paraíba. Obrigados. Aqui na minha transmissão. Curtindo o aplicativo que tem. Som de futebol. Obrigado gente. Muito legal ter vocês dois aqui. Curtindo a minha transmissão. O tempo vai passando. Você já ouviu a marca de 10. 10 voltas. Hernani. Abre pela direita lateral para o time do Palmeiras. Na Arena da Baixada em Curitiba. O tempo não para. Ouviu aí? 10 voltas. É tapa final. É hora de girar o tempo. É o placar do aplicativo que só toca futebol. Alfa Polo. Fabrica a camisa Polo do P ao GG5. Alfa Polo é uma fábrica de camisa Polo. Do P ao GG5. Alfa Polo também veste a sua empresa. Marca aí. Alfa Polo. Girando o placar. Campeonato Brasileiro 20ª rodada em Curitiba Atlético 0 Palmeiras 1, Nilson. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento. Vivo. Não faça como o Deney. Tem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação. SMS. Internet. 4G. Jogando junto para você curtir o futebol. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Jarbas. Pois é. Sou eu. Eu estou aqui. No aplicativo Air Sports do seu celular. Hernani pegou o domínio. Hernani na bola. Tira para o gol. Hernani. Ela passa. Direita no gol. Vai fora. Quase a bola entra. Coleta do Palmeiras saiu para fazer a defesa. Passou. Passou a chamada numa velocidade. O Hernani buscou, portanto, o gol de empate. Quase a bola entra. 1 a 0 para o Palmeiras. 12. O tempo vai passando. 12 voltas da etapa final. Voltou pela ponta esquerda. Toca na bola o time do Furacão. Sai jogando a linha, metando no campo. Bora com a Thiago. Thiago Martins, né? Thiago vem com o Palmeiras. Abre para Tietê. Abre para Jean. Jean volta na tabelinha. Na mar geral pela direita. Abre para Dudu. Dudu, Dudu na bola. Arrumou para diante. Não progou. Impedido. Estava o cara. O árbitro está apontando o impedimento. Jogo está parado. Não estava valendo absolutamente nada, né? O jogador do Palmeiras estava irregular. E o árbitro para o jogo para apontar o impedimento. Jogo está parado. Aqui na direita, campo de defesa. 1 a 0 para o Palmeiras. O tempo vai passando. E você ligado na minha transmissão. No aplicativo que só toca futebol. Abraço para o Renato, para o Flávio, para o André. Essa galera está curtindo a minha transmissão do Bar do Pinguim em Ribeirão. Abraço para todos aí. Mesa 33, no Bar do Pinguim. Está dizendo aqui o Anselmo. Que está ouvindo pelo foninho de ouvido. Pelo celular e curtindo. Na Sport TV o jogo. Um abraço a todos aí, viu? Obrigado pela audiência. É muito legal saber que vocês vão inventando as ferramentas aí, né? Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o De Assis. Chefe De Assis. É, frutos do mar. Ele curte em meia transmissão em Votorantim. Um abraço, De Assis. Ele acabou de baixar também o aplicativo aqui da Rádio Futebol ao vivo. Foi lá, buscou no aplicativo Rádio Futebol ao vivo e curte o jogo. Um para o Palmeiras, zero para o Atlético do Paraná aqui em Curitiba, viu? De Assis. Legal ter você aqui, cara. Metade do campo volta ao time do Palmeiras na arena em Curitiba. Cai na tentativa, o Chine Clay chegou atrasado na bola. Ela acabou indo pela linha de fundo. do tiro de meta está apontando o árbitro. DDD 48, está me ouvindo? Quem é? Oi, Charbas. É um prazer imenso estar falando contigo no Dia dos Pais. Eu te acompanho essa semana no Instagram, né? Várias fotos da sua família. Eu te desejo... Poxa, que legal, hein? E quem é que está falando aí no nosso aplicativo, hein? Desejo um feliz, grande Dia dos Pais. E lógico, vamos torcer para o Palmeiras. Vai, Verdão. Um abraço aqui do Richard de Santa Catarina. Opa, um abraço Richard de Santa Catarina. Estou vendo aí você, esposa, lindo casal. Obrigado pelo DS, cara. Muito legal ter você ligado na minha transmissão no DDD 48. Poxa, o Richard em Orléans, Santa Catarina. Ligado aqui, no aplicativo que tem som de futebol. Sai jogando na marca de quase 15. Aperta outra vez o time do Palmeiras. Banda com o Vitor Hugo. Sai jogando o Vitor. Empurra pela ponta esquerda. Abre para Moisés. O líder do campeonato toca na bala com o Eric. Vai embora o cara. Pela ponta direita. Arruma para Dudu. Vem para o cruzamento. Lizinho. Ela foi pela linha lateral. Arremesso para o Atlético do Paraná. Demora-se um pouco aqui. Walter cobra o lateral. Sai jogando pela direita para Paulo André. Sai jogando pela direita, campo de defesa. Bate na bola. Caminha de novo junto a Paulo André. Descanteio. Sai jogando pela direita com o Sidiclei. Sidiclei para o André. André vem. Na tabelinha tem Andonizinho. O árbitro está parando o jogo. Para apontar uma falta para o time do Atlético cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor do campo de defesa. 1x0. Vai vencendo o jogo. Palmeiras. Falta para o Atlético do Paraná cobrar. E a falta marcada para o time do Atlético. Aqui o Jair está um pouco preocupado, né? Leva até certo ponto perigo contra a meta do goleiro. Está ouvindo aí. 15 voltas. Etapa final. Começou a segunda etapa. Hernani vai para a cobrança. É uma falta que realmente pode ocasionar o empate do Atlético no Paraná. Ele que vai chutar a bola. Quase essa bola entrou agora há pouco. Prepara-se para a cobrança. O furacão para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Hernani na bola. Autoriza o árbitro. Vem de pé da direita. Vem furacão. Hernani na bola direita. Pro gol. Fora. Foi embora. Foi embora. Pena. Linha de fundo. Tiro de beta para o time do Atlético do Paraná. Doutor Murilo está ligado aqui. Um abraço, Murilão. Doutor Murilo Padilha. Está ouvindo a minha transmissão do aplicativo Zero para o Atlético do Paraná. Um para o time do Palmeiras. Direto na Arena da Baixada em Curitiba. Viu, doutor? Muito legal ter você. Futuro papai. Eu estou torcendo aqui para o ano que vem. Eu já estou falando para o amigo. Feliz dia dos pais, Murilo. Será que eu vou realizar essa vontade aí o ano que vem, cara? Obrigado, Murilo. Pela audiência, cara. A cadeira casou agora há pouco, né? Mas já está em fase de preparo esse negócio aqui, né? Eu estou sentindo que essa cabine aqui da Arena está cheia de perna e longo. Pelo amor de Deus, hein? Está cheia de perna e longo nessa cabine aqui. 1x0. Vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1x0 para cima do Atlético do Paraná. Metade do campo volta. O Palmeiras vem verdão. Toca na bola o Jean. Lá atrás, campo de defesa. Vai com muita calma o cara, né? Sem muita pressa. Vai tocando na bola. Lentamente. O Palmeiras vence pelo placar de 1x0. Mas está muito calmo no jogo. Metade do campo sai jogando outra vez aqui na direita, campo de defesa. Aqui o Palmeiras do Natan está curtindo a minha transmissão em Brasília. Um abraço aí, Natan. O seu Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1x0. 1 para o Palmeiras. Vitor Hugo foi para a rede. 0 para o Atlético do Paraná. E o Palmeiras tem mais uma falta, hein? É falta para o Palmeiras. O Jean na bola tirou para o gol, batendo o companheiro. Não. Funcionou como zagueiro, atacante. Dizion na zaga. Fica. A finalização tocou no Moisés. O Moisés atrapalhou, cara. Acabou ajudando a zaga do Atlético do Paraná. Do 18, 18 voltas. É a etapa final. O tempo vai passando. E você é ligado na minha transmissão. Abraço aí para todos que caminham com a gente aqui. Sempre curtindo as nossas transmissões. Aqui no aplicativo da Esporte. E eu fui transmitir aqui a cobrança da falta do Palmeiras. Eu esqueci de dar os parabéns para você, Natan. Você também, pai do querido Caio. O Caio! Está tudo bem aí, Caio? Um abraço para você. Parabéns, Natan. Aperodido dos pais aí, cara. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Manda um abraço para o Ludmilla aí também. Ligados no aplicativo que tem som de futebol. 1 a 0 para o Palmeiras. Iaco vem. A cobrança vai ser feita pela ponta direita outra vez. Vai fazer o levantamento de bola. O massagista do Palmeiras foi autorizado para votar para o banco de reserva. Que foi desse jeito que ele falou. Escanteio para o Atlético. Vai autorizar o árbitro. Iaco fechado para a boca no gol. Jair Wilson! Sensacional! O Paulo André foi a queima-roupa. Quase essa bola reentra. Hein? DDD 75. Jabas aqui é Pedro Corintiano. Feira de Santana na Bahia. Secando o Palmeirinhas. O Atlético vai chegar. Viu, velho? Abraço, Pedro. Feira de Santana. Ligado na minha transmissão. Está aqui, ó. Estou vendo a foto da família toda aí, cara. Parabéns, esposa. O bebê também no cola. E um abraço para todos aí, viu? Muito obrigado, muito obrigado pelo alô, pela audiência. Uma zero para o Palmeiras. O tempo vai passando. 20 voltas. Você vai ouvir já, já. Já, já. A marca de 20 voltas deste segundo tempo. Uma zero para o Verdão. O Palmeiras demora para sair jogando aqui na direita. Aqui no seu campo de defesa. Vai ficar para a lateral, para o time do Palmeiras cobrar aqui na direita do corredor central. Alô, Paulo! Paulo, está me vindo lá em Sorocaba, da padaria real. Ô, Paulo. Feliz dia dos pais também, cara. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Paulo também baixou o nosso aplicativo da Rádio Futebol ao vivo. Foi lá na lojinha de aplicativos e colocou lá Rádio Futebol ao vivo. Baixou o app e está curtindo a minha transmissão lá em Sorocaba. O Paulo é da padaria real. Hum... Quando fala em real, quando fala em Sorocaba, em qualquer lugar do mundo, o cara lembra de coxinha de catupiry. Não é? Abraço, Paulo. Muito legal passar todas as manhãs aí na sua padaria no Campo Lim e curtir esse atendimento dessa galera aí. Esses pessoal especialmente treinados com produtos de muita qualidade. Obrigado, Paulo. Egídio vem. Levantamento na entrada da grande era de Ana. Bora, te não preocupa. Vai entrando, vai entrando, para fora do gol. Ela saiu. Incrível. Quase a bola entra na marca de 20 voltas do ponteiro da etapa final. Fazia tempo que eu não vi o amigo, hein? Fernando da Silber, está me ouvindo lá em Itu. Parabéns pelo dia dos pais aí, Fernando. Muito legal ter a audiência do amigo aí. Está tudo bem aí, Fernando? Oi, Jarbas. Boa noite, tudo bem? É o Fernando aqui da Silber de Itu. Estou curtindo a sua transmissão. Um grande abraço. Tudo de bom para você, viu? Abraço, Fernando. Parabéns aí, cara. Pelo dia dos pais. É muito legal ter você comigo. O tempo vai passando e você é ligado aqui, ó. Parece som. Veio do aplicativo do Alex Ruivo. Está no Caribe. Olha lá, está baixinho o lado dele. Ô, Alex, um abraço para você, cara. O tempo vai passando. Você já ouviu a marca de 20. Amigo torcedor, na Arena da Baixada aqui em Curitiba. O tempo não para. Intel marca 22 voltas. É a etapa final. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo, que é o show. Larrosto é o seu restaurante no Campolim. Larrosto, em Sorocaba. Girando o placar. Vejésima rodada. Campeonato Brasileiro Arena em Curitiba. Palmeiras 1, Atlético Nada. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo, nunca esquece. Rola a bola e rola o gol. Web Rádio. Chapa. Chapa. Duarte. Pois é, sou eu Eu estou aqui Um aplicativo de esportes O seu celular, obrigado Natan Parabéns aí cara, muito legal ter você Cadê o Caião? Quero ouvir a voz do Caião Manda um alô aí Grande Caio Torcedorizou o Palmeiras em Brasília Ligado essa minha transmissão Obrigado Natan 1x0 o Palmeiras vem de novo na arena Vem pela direita, solta a bola do Luizinho Lá vai ficar o Moisés Moisés caminho para o Otávio Mas o árbitro está parando o jogo para apontar Uma irregularidade, não é? O jogo está parado aqui e sai amarelinho para o Eric Alô Tomazine É meu Eduardo, Tomazine O goleiro do Palmeiras está jogando muito Opa, descobriram outro goleiro bom Do Parque Antártica Cada defesa espetacular Verdade Tomazine O alfaiato dos craques está comigo Aqui na transmissão O Palmeiras revela sempre jogadores Goleiros de muita qualidade Eu sempre gosto disso Sempre estou ligado nessa informação Javas, manda um alô aí Para Dário, Trabu, palmeirense roxo De Feri Santana na Bahia Está assistindo o jogo aqui E está ouvindo você Narrando esse belíssimo jogo do Palmeiras Obrigado, manda um alô para ele Muito legal Conta comigo amanhã Estou aí, feriadão, amanhã em Sorocaba Amanhã é aniversário da cidade de Sorocaba Bem lembrado, querido Paulo da Real Mas estamos juntos Depois da caminhada De uma passadinha para a gente tomar um caputino Grande Paulo Placar de 1-0 para o Palmeiras Vem Tiago Tirou Moisés Tira o perigo da entrada A entrada grande era Ficou para a Valter Escapa do primeiro Do segundo Para a Cide Klein Levantou para a entrada A entrada grande era Atrapalha a zaga Cortou a trajetória da bola E o André André na bola Dominou Espalma o goleiro Desviou essa bola Ela vai saindo Vai saindo Opa O goleiro parece que se sentiu ali Jogo está parado aqui DDD 17 Boa noite Jarbas Primeiramente aí Desejar um feliz dia dos pais aí para você Obrigado E Hoje o Palmeiras ganha 2x0 aí Que Deus quiser Nós vamos continuar líder aí Mais que nunca aí Aqui quem fala é Edivan de Aspas De São Paulo Falou? Abraço Aspas Abraço já já Abraço garoto Muito legal ter você por aqui Viu? Muito legal ter você na nossa audiência Curtindo o aplicativo Que só toca futebol Essa voz aí do Edivan Edivan Abraço Edivan Palmeirense Também ligado na minha transmissão Jogo está parado na direita Campo de defesa Você ligado na minha transmissão No aplicativo Que só toca futebol Jogo está parado Vai sair jogando o Palmeiras Você já ouviu a marca de 25 Amigo torcedor Aqui em Curitiba não para O tempo não para Então marca 25 Na etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que é o show Alfa Polo Fabrica Polo Do P ao GG5 Alfa Polo Também faz o uniforme Da sua empresa Sabia? Marca aí Alfa Polo Girando o placar O planeta Futebol Vesca rodada Campeonato Brasileiro Palmeiras tem um O Atlético do Paraná Nada Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Não faça como o Denei Vem logo para o time do vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Clique e cadastre-se Grátis Vem logo Jamais Procurador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Eu estou aqui Lá vem Eric Caminha Eric Escapa no primeiro No segundo Rosseto Volta para o Palmeiras Outra boa chance Do Verdão Outra grande chance Do Palmeiras A escolha Mudou sua posição Da bola O Atlético vem A resposta vem Com Marcos Grame Na marcação Já já o Marcos Guilherme Já já tem alteração Jean Procide Clay Dominou Cruzado Na entrada Na grandeira Passou Na cara do gol Vai embora Pelarinha de fundo Por pouco Muito pouco Essa bola não entra Mas que grande chance Por pouco Muito pouco A bola não entra Amigotou Acedor Deixa eu aproveitar Que a bola saiu Palmeiras vai vencendo Pelo placar de 1x0 Aqui em Curitiba No Paraná Para abraçar Querido Vadir Morelo Pai Avô Abraço para você Vadir Morelo Parabéns pelo dia Grande tio Vadir Morelo Ligado na minha transmissão Curtindo o aplicativo Que só toca futebol Tiro de beta Vitor Hugo vem O Jelso está sentindo Um problema na coxa Jogo está parado O levantamento Foi solto lá Ela volta para Tiago Martins Vem na tabelinha Tentou Dizinho Dizinho Ela foi fora Foi embora Pela linha na tela Um arremesso para o Atlético Cobrar O Iago Está indo embora Entrou o número 10 Marcos Guilherme Bom jogo Bom jogador esse cara Placar de 1x0 Vai vencendo o jogo Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo Tem mais uma medalha Eu Eduardo Chovia o Eduardo Só um minutinho Eduardo Aperta pela direita O Palmeiras Para fazer a ligação Voltou Tiago Corta de novo Tiago Junto a metade do campo Tabela foi solta Para Vitor Hugo Vitor Hugo Tocou na bola Caminhou Ficou para Léo Caminha de novo Na direita Campo de defesa Vai ficar para a lateral Para o Palmeiras Cobrar aqui na direita Campo de defesa Em Curitiba No Paraná Quem baixou Agora há pouco O aplicativo da nossa rádio Ele foi lá na lojinha E clicou Rádio Futebol Ao Vivo É fácil para baixar Rádio Futebol Ao Vivo Para curtir o nosso som No aplicativo do celular Quem baixou agora há pouco É o querido Valdir Pereira Ô Valdir Um abraço para você Cara São Paulino Torcedor Absolutamente conhecido Nos Juventus Da Moca E meu amigo Pai Querido Valdir Um abraço Para o São Paulino Valdir Está ligado Na minha transmissão Na querida Moca Belo O Valdir Saudade do amigo Viu Querido Valdir O Valdir sempre com a gente se encontra Ele fala Jarbas Duarte Valdir Um abraço para você Cara Muito legal Ter você também No aplicativo Que só toca Futebol Volta o Palmeiras Aparece pela direita Campo de defesa Aperta o Verdão Vence o jogo Pelo placar do Mazero Mas o Atlético Pegou o rebote Quase na marca de 30 Vem para Lucas Fernando Arrumou para o Thiago Guarino tentou empurrar Para a boca do gol Bateu de novo Travado Ficou na zaga No Palmeiras Tocar na direita Campo de defesa O Oswaldo Coelho Está voltando Está em Guarulhos Acompanhando a nossa transmissão Um evento musical Não é Oswaldo? Jarbas O negócio aqui é Rock O som aqui de fundo agora A banda tocando A festa grande A gente acompanhando A sua transmissão Aqui pelo aplicativo Grande abraço Meu amigo Abraço Oswaldo Oswaldo é o tipo Do ouvinte Que ele é tão Pé quente E tão um cara Que bate o cartão Aqui A gente pode falar Bate cartão Hoje está tão moderno O cara sempre está No Whatsapp Oswaldo quando casou Aliás não é quando Casou Acho que foi Naquele curso De casamento Para casar Sabe aquele curso De casais No curso Ele ouvia jogo Do Palmeiras No forinho do ouvido O padre explicando lá A vida na Bia Assim A história assim Oswaldo Vindo no Palmeiras É Oswaldo Você é uma figura Amigo de longa data Oswaldo Coelho Está curtindo O Palmeiras Verdão vai vencendo Aqui Oswaldo 1x0 Com quase meia hora Da etapa final Metade do campo Voltou o time do Palmeiras E o Lizio Vai ficar na zaga Ficando outra vez Aqui na direita Campo de defesa Tem medalha nova aí Ou Eduardo Exatamente Jarbas Correi Ultimura Medalista de ouro Na ginástica masculina Por equipes Muito bem Eduardo Aqui em Curitiba Banaré no tempo Não para Entel marca 31 passadas A etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que é o show Larosto é o seu restaurante No Campolim Quarta e sábado Tem feijoada Larosto Girando Placar Roger Tenebora Para a entrada De Cleiton Xavier 1x0 Palmeiras Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Pois é Sou eu Eu estou aqui Um aplicativo que só toca futebol Palmeiras vem Tiago Santos vem Só vê a falta O Cleiton Xavier Da sequência Foi falta do Cleiton Para cima do cara Jogo está parado É uma falta Que leva a perigo Amigo torcedor Aqui na direita Campo de Neves O Furacão vem Para a cobrança Otávio vem Rora para Paulo André Aperta para Marcos Guilherme Tabela de novo Para Egídio Abre para o Thiago Santos Dominou pela direita Para o Cleiton Xavier Arrumou para a Hernani Tentou bater para o gol Travou na zaga Ela fica para Moisés Fora da grande área Para Moisés Egídio vem Para Tietê Vai bater para o gol Passou o Egídio Tocou na bola Ela fica para a Roseto Aqui na direita Campo de defesa Para o Furacão Tocar na bola Bem além Da metade do campo Amigo torcedor Placar de 1x0 Para o Palmeiras Falei agora há pouco Do querido Oswaldo Era verdade Esse negócio Do casamento Você ouviu Oswaldo? É Jarbas No curso mesmo De casamento Há alguns anos Já sou casado Há bons anos Eu estava num sábado E... Sábado e domingo O curso E o Palmeiras jogou E eu Fonezinho Escondido aqui Sentei lá no fundo Pressão total O jogo difícil E aos 40 e poucos minutos Do segundo tempo O Palmeiras fez 1x0 E o seu amigo aqui Comemorou Levou a banca do padre Mas eu comemorei O gol do Verdão Vamos lá já Mas eu estou aqui no show Você já ouviu um pouco do show O rock continua rolando Mas eu estou aqui no aplicativo Ouvindo o jogo Ouvindo um pouco de rock Curtindo o jogo E curtindo o som Boa transmissão Boa transmissão meu amigo Tamo junto Obrigado Oswaldo Confirmou a história É isso mesmo O cara tosse para o Palmeiras Debaixo de chuva Debaixo da água E no ninho do casamento Do curso Obrigado Oswaldo Coelho Sempre comigo aqui Curtindo o aplicativo Que tem som de futebol Lucas Fernandes Caminha de novo Pela direita Abre para Walter Vai fazer ligação Empurra pela ponta Direita Faz a proteção Rolou Para Otávio Para a entrada Na grande era Para o André Vitor Hugo Chega firme na marcação Botou essa bola Para fora Ela foi pela linha lateral Vai ficar para remesso manual Para o Atlético cobrar Aqui na direita Amigo torcedor do campo De defesa 1x0 Para o Palmeiras O Atlético Vai cobrar o lateral Rosseto vem Fica para André André Lima Vem e corta A trajetória da bola Vitor Hugo Chega primeiro Abre para Otávio Vem para a tabela Tentou dominar Na entrada Na grande era Voltou para Eric Egídio Chegou Para fazer a cobertura Da zaga Deixa eu aproveitar Que a bola saiu Palmeiras vai vencendo O Atlético do Paraná Pelo placar De 1x0 Para mandar um abraço Para um grande amigo Alô Silvio Brites Silvio Brites É um dos diretores Do Da ACM Alphaville E está ouvindo A minha transmissão Em São Paulo Um abraço para você E parabéns Pelo dia dos pais Querido Silvio Brites Obrigado Silvio Sempre está ouvindo Nessa transmissão E merece aqui Um abraço Da equipe esportiva Do futebol ao vivo Abraço Silvio Inverte aqui Pela direita Jean Jean caminha Para Dudu Vem Palmeiras Sai para a entrada Na grande era Disparou para o gol Bateu para o gol Ela vai entrando Vai entrando Vai entrando Tiago Heleno No carrinho Corta a trajetória Da bola Bota para escanteio O Thiago chegou E profidencial Foi a maneira Que chegou na bola Botou para escanteio O Palmeiras Vai para a cobrança Bem pertinho Do torcedor Placar de 1-0 O Palmeiras Aperta 36 Você está ouvindo o toque Amigo torcedor Busca o gol O segundo gol Mas a expressão É boa Do Atlético Busca o segundo gol Escanteio Cruzou Na entrada Na grande era Santos Sai o goleiro Para fazer a defesa Você já ouviu A marca de 36 Intel marca 36 passados A etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca Futebol Larrosto É o seu restaurante Do Campolim Larrosto Fiquei Sorocaba Girando O placar Do planeta Futebol Vegésima rodada Campeonato Brasileiro Em Curitiba Atlético Zero Palmeiras Tem um Nilson Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Filó Não faça como o Deney Tem logo para o time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Clique e cadastre-se grátis Filó Jarbas Pula Ravores Por cedo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Esportes O seu celular Hoje com o Palmeiras Vencendo o Atlético No Paraná Pelo placar De 1 a 0 Aqui em Curitiba Deixa eu aproveitar Para mandar um abraço Para o meu amigo Zezinho Zé Um abraço para você Zé É um cara Responsável Por documentação Dos nossos carros Lá Aliás o Zé Faz um belo trabalho Se você precisa De qualquer Tipo de problema Em documentação Licenciamento Do seu carro Da frota Enfim Tudo o que precisar Nessa área Zezinho O cara Depois se você precisar Eu mando aqui o telefone dele Para você fazer um contato Se quer resolver esse problema Um abraço Um abraço Zé Aliás parabéns Para o amigo Para o amigo Marcelo Para o Ilha Para esse pessoal todo Que faz parte aí De um rol de amizades Muito legal Que eu tenho em Sorocaba Entre os amigos Eu posso contar Eu posso contar a mão Você é um deles Zé Obrigado pela audiência Zezinho Ligado aqui No aplicativo Que tem som De futebol Tem foto Palmeiras Aperta pela ponta Esquerda Ela vem verdão Cleiton Xavier Fechado Para a entrada Da grande área Provou Santos Um soco Na bola do goleiro Fica fora da grande área Fica para Cleiton Xavier Cleiton Empurra Pela direita Vai fazer ligação Tentou Na tentativa De Marcos Guilherme O parou O árbitro Parou para montar O cartão Mostrar o cartão Para o 10 O time do Palmeiras Às 38 Você vai ouvir Já já A marca de 40 E você ligado Quase na marca de 40 O tempo Vai passando E você ligado Na minha transmissão Aqui querido Oswaldo Coelho Ele está acompanhando Um show de rock E está ouvindo o aplicativo O show continua Gerbas O show continua E a gente não para Aqui na Biblioteca Monteiro Lobato Em Guarulhos Muito som rolando E eu Curtindo os dois Vamos lá Vamos lá Vamos que a noite Hoje promete Meu amigo Se terminar Você está longe Se não Eu ia te convidar Para vir para cá Mas vamos marcar Um dia Para você vir Acompanhar As nossas apresentações Aqui os nossos espetáculos Os shows As peças de teatro Mas você não tem folga Meu amigo É transmissão Em cima de transmissão Vamos lá Vamos continuando Que o show continua E o jogo também Bora Jarbas Que tem que sair Mais um golzinho Para o Palmeiras Verdade Oswaldo Coelho Está acompanhando o jogo Pelo aplicativo Curtindo um show de rock Em Guarulhos Querido Oswaldo Coelho Placar de 1x0 Para o Palmeiras E o Palmeiras Vem de novo 40 voltas É tapa Final 1x0 Para o Verdão Vai para a cobrança De volta Aqui na direita O Furacão Vem para cima De novo Com 40 aqui Eduardo Terça-feira Eu vou comer pizza Mas não vai ser Daquela ridícula Que o meu irmão Pediu não Vai ser Uma pizzaria Bem desenvolvida Pelo amor de Deus Estava na transmissão Do final de semana O cara me pede Foi na segunda-feira Não é Eduardo Pedi uma pizza Lá para a casa dele Não sei Que cidade que você mora Minha mãe Onde é que fica o lugar Tem lugar que vende pizza Eu filho Esse fim de mundo Eduardo pediu uma pizza Acho que o motoboy Acho que ele capotou No caminho Porque a pizza Ele mandou a foto Estava horrível A imagem da pizza Tinha uma rodela Uma ou duas rodelas De aquela presa Legal Eduardo Sempre é muito legal Ter você por aqui Cara Voltou pela direita O time do Palmeiras Mas o árbitro Está parando para apontar Uma irregularidade O tempo não para Na arena da baixada 40 voltas Passados 41 já Então marca 41 Da etapa final É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Alfa Polo É a fábrica de polo Fábrica do P ao GG 5 Alfa Polo Fabrica também Uniforme Da sua empresa Alfa Polo Girando o placar Arena da baixada Aqui em Curitiba Para a Beira Azul Atlético do Paraná Zero Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Rola a bola E rola o gol Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo Esportes Que tem som De futebol 42 O tempo vai passando Boisés Levantou Para quem Ai filho Vai cheirar o Benedito Alô Silvio Brite Está me ouvindo Em São Paulo Divisa ali De São Paulo E Osasco Parabéns Para o dia dos pais Aí Silvio Parabéns cara Fala Jarbas Duarte Tudo bem Um grande abraço A você também Todos aqueles que ouvem A tua rádio ao vivo Um grande abraço Feliz dia dos pais E vamos ver Se o Atlético consegue Empatar esse jogo Um abraço a todos Um abraço Querido Silvio Silvio Brites Lá da ACM Alphaville Ligado aqui Na minha transmissão Obrigado Silvio Sempre legal saber Que o amigo Também está ouvindo Aí viu Precisamos combinar Um café Uma hora dessa Cara 43 O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Aqui no aplicativo Que é um show O árbitro Pede mais rapidez Aqui na cobrança O árbitro Vai autorizar No começo Aqui da saída de bola Poxa Mas que demora Passar isso aí Zero a zero Zero pro Atlético Um pro time do Palmeiras Palmeiras vem Ataca o furacão Sid Clay na bola Levantou Pra entrada Da grande Vitor Hugo Mergulhou Cortou A trajetória da bola Aliviou Ela fica fora da grande Ela tentou Tiago Martins Tira o perigo Tira o perigo É a entrada Na grande Área Ela fica aí A tentativa de Rafael Marques Vai ficar aqui na direita Campo de Defesa Alô Vale do Paraíba Tem um aniversário de hoje aí Evaristo Aleixo Evaristo Parabéns Almeiras sai jogando Aqui pela direita Campo de Defesa Vai fazer a ligação O Dizinho Fica de novo na zaga Vai ficar amigo Torcedor aqui na direita Além da metade do campo Recupera na tabela Vai fazer a ligação Botou o pé da direita Na bola Botou o pé direito Tentou a tabela Empurra na zaga Campo de Defesa A zaga quase que fez o gol Aqui eu tava mandando um abraço Pro Evaristo Fez aniversário hoje Parabéns Evaristo Aleixo Ligado aqui na minha transmissão No Vale do Paraíba Voltou Walter cruzou Na entrada da grande Era Thiago Cortou A trajetória da bola Fica de novo na zaga E aí quase essa bola entra Quase a bola entra Na direita Campo de Defesa Edu Aquela pizza que eu tava falando aqui Qual que é o nome dela? Só que aqui Já aqui no Ceará Os nomes são bem esquisitos Sabe da onde eu vou receber essa pizza? Da onde? Olha o nome da pizzaria Balaio Pizzaria Balaio O nome da pizzaria Pizzaria com o nome desse Suspeito hein cara Nada contra Mas Qual que é a cidade mesmo aí Que você mora cara? Eduardo Rodrigues O pizzaiolo Quatro minutos Colocaram a mais aqui Quatro minutos a mais hein Placara de 1 a 0 Pro time do Pobras Parabéns Evaristo Obrigadão amigo Jair Bardo Um grande abraço Muito obrigado Feliz dia com os pais Obrigado Querido Ivaristo Tarejo Tá ouvindo a minha transmissão Você tá onde Ivaristo? Qual que é a cidade que você mora aí mesmo cara? Eu esqueci cara Depois você grava um áudio aí pra saber Qual que é a cidade que você mora Eduardo? Eu moro em Calcaio No Ceará Que é a região metropolitana de Fortaleza Muito bem Eduardo Ligado aqui André vem A tabela vem com Thiago Santos Dominou Houve falta O árbitro tá parando o jogo O Atlético não quis a vantagem Mas disparou pra marcar a falta ali 45 Tempo regulamentar esgotado Vamos a 49 É isso? Vamos a 49 Amigo torcedor Quatro minutos de acréscimo Finalzinho no jogo É falta pro furacão cobrar Cid e Clem É o esperto na bola Alô Delerê 75 Alô Jarbas Boa noite Aqui é Dionísio Tudo bom? De Feira de Santana Gostaria que Desejar um feliz dia dos pais Obrigado Dionísio Falta foi cobrada Pra entrada da grande Ares Palmo Goleiro Quase a bola entrou Quase a bola entrou Aqui Ivaristo Qual que é a cidade que você mora aí cara? Ah eu tenho Campinas de volta Estou de volta em Campinas Eu estava em São José dos Campos Estou de volta em Campinas Grande abraço Abraço pra você cara Muito legal Obrigado pela audiência Abraço pro seu irmão também Faz tempo que eu não vejo Mensagem do amigo aqui tá? Abraço pro seu irmão Ivaristo Ligado em Campinas A minha transmissão No aplicativo que é o show Cleiton Xavier presídio Mateu pro gol Vai fazer Mateu travado na zaga Alô Vadir Morelo Parabéns pelo dia aí Vadir Olá Jarbas Tudo bem? É Vadir Morelo Estou ouvindo a sua transmissão Belíssima por sinal Parabéns pelo dia dos pais Você é um grande pai Um paizão Boa transmissão E muita saúde pra nós todos Obrigado querido Vadir Vadir Morelo Curtiu a minha transmissão Osasco Muito legal ter você Muito legal ter você Por aqui comigo No aplicativo Obrigado Vadir Palmeirense Ligado na minha transmissão Esse é pai Esse é avô Esse é amigo Esse é tio Ele é tudo Abraço Vadir Manda abraço pra esposa aí Pra família toda Marcelão tá bem? Vadir tem um gerro que torce pro Corinthians O cara é louco pelo Curingão Manda abraço pro Marcelo Saudade também de todos vocês aí Falta pro Palmeiras cobrar Aqui pela direita Campo de defesa 1x0 pro Palmeiras Aqui em Curitiba No aplicativo Que só toca Futebol Deleré 75 Gostaria de desejar Um feliz dia dos pais E pra todo ouvinte Mandar um abraço especial Pra Roque Carneiro Pedro Carneiro E toda a família Carneiro Jarbas Abraço pro Roque aí Roque Carneiro Nome do meu pai também Sabia? É Abraço pros pais aí Dessa região Ligados aqui na minha transmissão Jogo tá parado aqui na direita É falta 48 Vai acabar o jogo Palmeiras fecha o final de semana Líder mais uma vez Líder mais do que nunca Vem chuto A cobrança foi feita Tem lance que não dá nem pra narrar O Jean botou essa bola pra fora Vai acabar o jogo aqui Eduardo Ei Jarbas Tem uma história bem engraçada De um homem no restaurante Que eu vou mandar aqui via inbox Que pode até dar certo Você falar na sua caminhada Com o conteúdo de amanhã Viu? Vai ser bem divertido Manda aí cara Eu gosto muito de receber Esses textos Que eu coloco lá na caminhada Com o conteúdo Bem humorada Se você quiser dar uma curtida aí Coloca no Youtube Jarbas Duarte Ou vai no Facebook Tá bom? Vai acabar o jogo Amigo torcedor Carapita o árbitro Acabou o jogo Palmeiras venceu o Atlético do Paraná E volta a liderança Na tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Da temporada 2016 Muito legal ter você Foi sempre um prazer ouvir sua voz Você que manda o recado sempre Nas nossas jornadas esportivas No aplicativo que só toca futebol Um abraço Bom final de semana Finalzinho já né Boa semana A gente se vê no meio de semana Com mais um grande jogo Pra encerrar A nossa jornada Tá vindo ele aí Nilson Ribeiro Nos estúdios dele em Goiânia Fecha aí Nilson Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Nos nossos estúdios Onde gravamos para todo o Brasil Atendendo pedidos pelo nosso e-mail NilsonRibeiroLocutor ArrobaGlobo.com Ou pelo WhatsApp 62814254 444 Nós recebemos o seu pedido Gravamos e enviamos Mais rápido do que imediatamente Então é assim Voltamos na próxima jornada Com o melhor jogo da rodada E sempre com o comando dele Jarbas Duarte O maior grito de gol do Brasil E o aplicativo que tem som de futebol Se você ainda não tem Vá na loja de aplicativos do seu celular E baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo É gratuito Nós estamos nas três plataformas iOS, iOS, Android e Windows Phone Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo Um grande abraço para você Um grande abraço Jarbas Duarte Até a próxima Meu amigão Vá na loja de aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo Vá na loja de aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo Vá na loja de aplicativos do seu celular